Por favor, funcione, vamos lá em 3, 2, 1, bicho loucura, estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo o planeta interestelar, para você que está em Marte, Júpiter e Saturno, seja mais ou menos bem-vindo a uma live aqui do canal do Pitron, que que que, seja bem-vindo meus amigos, na correria como sempre, atrasado como sempre, vocês já estão mais que acostumados, mas, seja bem-vindo, vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo, está tudo bem, está tudo ótimo, Está tudo certinho, vocês ainda estão comentando que vai começar, bom, sejam todos bem-vindos a galera aí, Nagora Animações já está presente aqui no canal, seja bem-vindo meu grandissíssimo amigo, mito das fanartes, tudo bem galera? Vou começar ajudando aí, no like, no gostei, eu vou ficar muito, muito feliz, a gente já vai jogar aqui, essa versão do Super Mario Odyssey para o Nintendo, Super Nintendo na verdade né? Eu achei essa hack ruim, eu não testei, eu não joguei, inclusive eu baixei ela agora, nesse exato momento, então eu não sei muito bem como que ela vai ser, como que ela vai funcionar, mas a premissa é que ela funciona como jogo, você joga o chapéuzinho, pula, possui o inimigo, aí você toma conta do corpo dele e, enfim, domina a galáxia Para quem perguntar, para quem quiser saber, eu estou jogando exatamente porque eu não tenho Switch e muito menos o jogo, então eu estou triste, chateado, às vezes até um pouco na bad, mas não deixaremos esse sentimento ruim nos afetar, vamos jogar aqui, essa hack ruim para Super Nintendo né? Quem não tem cão, casa com gato, galera chegando em peso aí, sejam todos mais do que bem-vindos meus amigos, tudo bem com vocês? Olha a galera aí, spamando os patrocinadores, spamando Insane Games e memes, olha o Zeke, um grande abraço para o Zeke, spamou o Insane Games também e, bom, sejam bem-vindos galera, lembrando que Está rolando dois sorteios no canal esse mês agora, até o dia 26 de novembro, dois sorteios rolando no canal, um você pode participar através do Super Chat e o outro é totalmente de grátis 0800, é só você clicar no primeiro link que tem aqui embaixo na descrição, primeiríssimo link e participar do sorteio, eu quero que todos vocês participem, o máximo de pessoas participem, vai ser bem bacana, beleza? Já temos o primeiro Super Chat aqui, ó, temos uma declaração de amor aqui, Ana Lúcia Denker, eu te amo, você me faz muito feliz, gê, gê, gê Grandesíssimo abraço para o Sam, muito obrigado pelo Super Chat, você já está concorrendo aí com o cupom e... O que que foi? Mamazita de novo não quis participar, quer ficar dormindo, mamazita só dorme E, ó, ó, o Rafa, e aí Rafa? Tudo bom? Saudades do seu rosto de papelão Breveria by droga ou não tem a mamazita de fundo, gê, gê Galera, falando de mamazita, vocês viram o vídeo dessa semana? O vídeo de Cuphead, olha só, quem diria eu gravei Cuphead Foi muito me divertido, não, né? Foi muito divertido, gostei bastante de gravar Mamazita já não pode dizer o mesmo E eu sinto que daqui pra frente a regiromba vai arder, viu? Dentro dos nossos briocos imaculados Porque, meu senhor, meu chapéuzinho Que jogo difícil, isso porque a gente jogou as primeiras fases, né? Que são as mais fáceis de todas Estou comendo miojo e vendo Pitron Um grande abraço para o Rick737 É nóis, tamo junto Um abraço pro Toby também Toby e Mito Grande abraço pra você, Toby, tamo junto É... eu ia fazer alguma coisa aqui Ah, sim, eu vou pegar o... Eu vou pegar o link do download Que muita gente me perguntou E me pediu, na verdade, no último vídeo O link do download da Call of Cachulo Se eu não me engano, eu coloquei Bom, eu não sei É... eu vou pegar o link aqui E vou colocar pra vocês Na description, tá? Urgh... peraí Eu tô cuscando já, galera É normal, né? Deixa eu colocar aqui Ai, meu PC tá meio lento, galera Desculpa aí se demorar um pouco Muito obrigado às 956 pessoas Que estão nos assistindo Muito obrigado de coração De verdade, galera Muito obrigado por acompanharem aqui Todo santo domingo Os memes que a gente faz aqui na live Eu vou colocar aqui, ó Link Pra download E aí quem quiser Nossa, que que é isso? Peraí que foi um link Foi um link meme maker aqui Eu quero pegar o link certo, pô Ah, duro que não tá indo Peraí, galera Ah, era mais fácil fazer isso aqui Copiar o link e colar, né? Quer ser burro Pronto Ó, galera Pra quem quiser baixar o jogo O link vai tá aí na descrição também, tá? Acabei de colocar E, bom Temos quase mil pessoas assistindo Galera Cinco minutinhos A gente já começa Eu só quero explicar Pra galera Que perdeu a primeira live Que a gente fez Semana passada Que os sorteios rolaram E aconteceram aqui Então Quero explicar pro pessoal Prometo pra vocês Vou ser muito breve Muito rápido Cinco minutinhos E a gente já começa, tá? Quero começar falando Que está rolando Um sorteio Totalmente de graça Aqui nesse canal Um sorteio Dessa maravilha aqui Do boneco do Mario Da pelúcia do Mario Na verdade Olha só A bundinha dele É feita daquelas bolinhas Sabe? Gostosinhas Que se apertam assim, ó Eu comi a bunda do Mario Tô meio idiota hoje É, galera A pelúcia mede 21 centímetros Ela é licenciada Pela Nintendo Tá aqui, ó Memezinho da Nintendo Aqui, ó Foca, por favor Vamos câmera Não foca, né? Não sabe focar, né? Dia inteiro focando Errado Na hora que é pra focar Não foca! Enfim É O que mais que tem aqui? Aqui, ó Esse aqui Vamos ver se foca Ó Tem aqui o Super Mario Agora focou, hein? Super Mario Enfim Uma pelúcia licenciada Oficial do Mario Muito bacana Muito bonita Eu queria ter uma Mas essa aqui vai pra vocês Eu vou sortear Dia 26 de novembro Em live Então você tem aí Essa última live de outubro E o mês de novembro Pra participar Manda pros seus amigos Manda pra todo mundo É o primeiro link da descrição aqui É de graça, galera Participa Você não tem nada a perder E eu vou ficar muito feliz Se todo mundo participar Desse sorteio aqui Beleza? O outro sorteio que está rolando É o sorteio mais especial Que é o sorteio pra galera aqui do Super Chat E pros patrocinadores do canal É o sorteio do kit do Super Nintendo Assim como eu sorteei em julho A galera curtiu demais As lives E o sorteio que eu fiz Então eu estou voltando agora com o Super Nintendo Outro Super Nintendo Obviamente Porque o outro já foi sorteado Já foi entregue E vai ser da seguinte forma A cada 5 reais do Super Chat Você ganha um cupom Tem uma planilha O link dela está aqui na descrição Que você vai lá E acompanha o número do seu cupom Dia 26 de novembro Vai sair o sorteio Aqui na live também Beleza? Então fiquem ligados E um ponto muito importante Se você se tornar patrocinador do canal O que custa 8 reais Se eu não me engano Você ganha 2 cupons Você ganha vários emotes Que tem aqui Pra você spamar no chat E você ganha a estrelinha Na frente do seu nome Um status especial aqui Fica mais fácil De eu conseguir ler o seu comentário Ver o seu comentário Você ganha um certo destaque aqui No chat Beleza? Olha o Furious Grande Furious O mito Furious Que simplesmente explodiu Desafio From Hell Se você não assistiu esse vídeo Assiste lá Ele está no meio de nós Sim, o Furious O mito Se vocês quiserem Eu posso chamar ele Pra jogar aqui numa live Se vocês se animarem Aí eu faço um Let's play Com o Furious A gente aprende Ele me ensina Alguma coisa legal Do Super Mario World Ele que já zerou 500 milhões de vezes De trás pra frente De frente pra trás Esse jogo E bom É isso galera Deixa eu só mostrar pra vocês O que chegou essa semana Aqui na minha casa E a gente vai começar Beleza? Esse aqui é o videogame Eu já mostrei pra vocês Semana passada Super Nintendo Bonitão Funcionando Lindamente Maravilhosamente Esse console aqui Junto de um controle E onde que está mesmo A fita? Você sabe onde está a fita? Ah, eu sei Pera aí galera No sorteio passado Eu sorteei uma fita Do Super Mario World Traduzida em português Salvando e tudo mais Vocês curtiram bastante Dessa vez chegou pra mim Aqui diretamente Dos cumes montanhosos Da Ásia Essa fita aqui Brutal Mario World Galera Esse jogo não existe É uma Rakihum Mais Como fala? Raiz possível Não Nutella No imunador De forma raiz Você joga e consegue salvar O jogo que você está jogando Assistindo é difícil Enfim Recado os dados Se você quiser participar Super chat Sorteio Está tudo aqui na descrição Leia Seja feliz E participem Pelo menos Do sorteio do Mario Da peluça do Mario Que eu vou ficar super feliz Beleza? O importante É fazer esses sorteios aqui Dar prêmio pra vocês Eu fico super feliz De ter condição de comprar Uma lembrancinha De vez em quando Pra vocês Porque tem sido incrível Poder fazer essas lives O crescimento do canal Tem sido absurdo Graças a vocês Beleza? Então Vamos lá Jogar Esta bagaceira aqui Que eu não sei Como vai ser Mas estou um pouco Animado Estou deveras Animado Para jogar Esta Rackroom Aqui Deixa eu abrir O emulador Deixa eu ver Se ele vai carregar Aqui na tela Do OBS Foi Carregou Bonitinho Ok Agora deixa eu Só configurar aqui Galera Dois segundinhos Pronto Deixa eu pausar A música também A música está boa Galera Vocês estavam ouvindo A música Ou só eu Que estava ouvindo E fiz de conta Que estava tocando Vamos carregar É o Como chama mesmo Super Mario World Odyssey Cadê Cadê Tá aqui Bom Aparentemente funcionou Só preciso ver Se o meu controle Está funcionando Caraca Que demais Que demais Sério mesmo Que da hora Tá salvando Salvando E load Lindo Lindo Perfeito Meus amigos Então vamos lá Sejam bem vindos A esse vídeo maravilhoso Onde jogarei Super Mario World Odyssey Uma hack room Que imita aí O Super Mario Odyssey É a primeira vez Que eu estou jogando É a primeira vez Que estou abrindo Esse jogo Então vamos esperar Juntos muitas surpresas Tá A telinha de início É a mesma tela Aparentemente Nessa terra Não sei o que Foi sequestrado de novo É o mesmo texto Do jogo original Aparentemente As fases são as mesmas Os gráficos são os mesmos Com a única diferença De que o Mario Joga o chapéuzinho dele Só não sei que botão Que ele usa pra fazer isso Já achei o botão Caramba Que da hora Ah mas eu não consigo Vim pra cá com ele Na hora que eu pulo Ele vai pra trás Aí ó Será que eu consigo Fazer isso aqui Não Peraí tem que ser Meio calculado Aí Eu não vou conseguir Nunca pegar isso aqui Tá chega Beleza Vamos Uh Você mesmo que eu quero Nossa Que demais Caramba Eu sou Eu sou uma Bullet Bill gigante Isso é muito legal Caramba Tudo bem que o jogo Vai ficar um milhão De vezes mais fácil Mas Meu Isso é incrível Como que o cara Conseguiu fazer isso É sensacional Sensacional Sério mesmo Muito obrigado Ao Newton Canzani Neto O novo patrocinador Do canal Mitou Newton Tamo junto Tamo junto velho Eu vou passar Essa primeira fase Aqui com a Com a bomba Só porque eu fiquei Muito feliz Que isso aqui É Isso aqui funciona Meu Que demais Sério mesmo Eu só Só é ruim Porque eu não consigo Pegar aqui as coisas Mas eu consigo Tipo Eu consigo subir Descer Fazer todos os memes Que Da hora Vamos ver O que acontece Quando eu passo a fase É Eu saio da bomba E passo a fase Mas Meu Sensacional Sério mesmo Vamos fazer o seguinte Galera Vamos tentar passar É Vamos tentar passar Uma fase Com cada inimigo Do Mario Esse é o nosso desafio Beleza Salve pro Henrique Cesar E aí Henrique Tudo bem Seja bem vindo A mais essa live Transforma na planta Que vai pra cima e pra baixo Será que eu consigo Transformar em P É eu não consigo Ah ele faz o barulho De pena Caraca Pra onde foi meu chapéu Ah tá Eu posso fazer isso aqui também Caramba Que demais Sério mesmo Meu na boa Se eu conseguisse Se eu manjasse De Fazer Tipo essa fita aqui Do Brutal Mario Sabe Se eu tivesse Conhecimento e domínio Da arte De você Regravar por cima de jogos E criar Fitas de versões hackeadas Eu com certeza Faria desse jogo aqui Faria inclusive Uma arte Toda especial Pra ela Ah falando nisso galera A fita do Do Brutal Mario Vai vir Num case Vai vir Numa Numa caixinha de fita E essa arte da fita É uma arte única Eu que fiz Na verdade foi o Agnaldo Que fez o desenho Ninguém mais Na face da terra Vai ter Essa caixinha Dessa fita Então só você Então eu tentei Deixar bem especial Grande Junior Turato Salve Junior Salve Bidron Salve Junior Tamo junto mano É nóis Essa aqui eu não fiz nada Porque não tinha nenhum inimigo Né mas A nossa ideia É fazer o Manny Mil e um jogos Para jogar Antes de morrer Manda um salve Pro Levi Café Eu só gosto De já Não gosto De café Será que eu consigo Virar essa maçã Aqui Preciso Tem que ser meio Calculado isso aqui Né Ah peraí 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 É eu não consigo Vem Beleza Eu viro essa Não Viro também A tartaruga Com certeza eu viro Olha que da hora Será que se eu pular Em cima de uma delas Eu Não peraí É não acontece nada Né Óbvio Porque o personagem Não foi feito Para fazer isso Né Aqui ó Caramba Buguei agora aqui Absurdamente Beleza É Vamos ver se eu viro Meu Deus Quase que eu buguei O jogo ali Vocês viram né Eu virei Ai Oxe É você mesmo Que eu quero Peraí 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 Não vai Ah eu não acredito Que ele não vira O Yoshi Sério mesmo Pô Só faltava Virar isso aqui Caramba Olha isso aqui Que OP Não É absurdamente OP Esse Esse inimigo Aqui Mas o Yoshi Sumiu Não Tá aqui Tá aqui Se eu jogar ele aqui E pular Não não Pula aqui É Não funciona Se eu jogar o chapéu Dentro do Yoshi O que que acontece Não Peraí 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 Volto Ah Não joga Peraí Eu tenho que jogar em outra coisa Tenho que jogar em uma coisa Que eu consiga Esse cara aqui ó Meu Deus Eu entrei com o Yoshi tudo O Yoshi ficou dentro dele galera Caramba Que demais Na boa Curti pra caramba Essa hack room O cano vira Será Não O cano não O cano não é um objeto Vou entrar aqui Não Não entra também Eu viro o bloco Não Não viro o bloco também Beleza Eu vou tentar fazer Tinha aquele mana De você bater na 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 planta né Tá Eu não vou Eu não vou desperdiçar o Yoshi Vou tentar pegar isso aqui Só jogando o chapéu Aí Ah ele não pula O Yoshi some Tá vendo ó Na hora que eu Viro o meme maker Que o Yoshi some Eu consigo Será Eu acho difícil Agora não vai né Meio idiota O que eu achei engraçado É que o chapéu do Mario O chapéu O chapéu do Mario não O cabelo do Mario Ele é diferente Ah nessa versão O que é isso Ó dá uma pipoca aí Ó galera Esse vídeo aqui É um patrocínio Da pipoca Paga os Paga nois Não Desabilitei algum som Aqui Depois eu salvei Não Não Peraí 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 Eu quero ver Eu quero ver O que que acontece Quando eu pego O Obrigado Quando eu pego Não Quero não Fecha aí Por favor Caramba Que Que parada louca Que viagem é essa Eu quero ver Esse aqui de novo Peraí Que eu vou salvar Ele pega Despega Ele sempre vai pra baixo Ah Ah ele vai Ele vai Ele vai Ele vai na direção Do cogumelo É isso que acontece Ah tá bom Vai Eu já vi um milhão de vezes Fazer de novo não Tô com paciência Hoje não Será que dá pra Bozói Ou Bouse Pergunta do Lucas Forplay Não sei Lucas Será que dá pra Bozir Ou Bouse Ó Mitei Ó Mito demais E a vida E a vida Mesma coisa Mas se eu Se eu fizer isso aqui Ó Eu sobrevivo Ah Esqueci de mostrar pra vocês Mas tudo bem Vai Hippie Miro Manda um salve Eu não vi seu nome Ou é você que eu quero Peraí que vai ter Caramba Eu consigo fechar a fase Com essa Não Eu vou fechar a fase Com a planta galera Ah não Ah não Vai 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 Vamos planta Vamos Vamos Eu quero fechar Com a planta venenosa Ainda vou pegar o Mene aqui Só porque eu tava Transformado Meu Demais Na boa Curti pra caramba Vocês quer biboca Galera Peraí que eu vou Vem 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 com o BR Um salve pra você Meu velho Tamo junto Faz uma live de Cuphead Eu tô fazendo uma série Inclusive O primeiro vídeo Saiu sexta-feira No canal Peraí galera Nossa Essa pipoca Tá parecendo isopor Hum Muito obrigado Ao Fábio Tarnapolski Muito obrigado Pelo superchat Fala Pai Tota Tagem de intercâmbio E Sidney surgiu Como uma boa possibilidade O quanto você recomenda De 0 a 10 Eu recomendo 11 Fábio Vai mano Não pensa duas vezes Cara Vai Você não vai se arrepender Sério mesmo Vou voltar aqui Mas essa pipoca Tá muito dura Olha aqui Muito dura Vamos voltar Pra gameplay Que é isso que vocês Querem ver né Galera que chegou agora Sejam bem vindos Se puderem deixar O O leak O favorito Aí eu vou ficar Muito feliz Fala Galera Uhul Memes Tipo de carinhas Eles são Ah é você mesmo Que eu quero Peraí Será que eu consigo Voar Ah é só ir reto Na verdade Ele não abaixa E nem sobe Ele só fica indo reto Só Então vou ter que ir Meio que Meio que rápido Aqui Pegou Zelda Ou Odyssey Junto com o Switch Eu não peguei nada Com o Switch Eu tô jogando isso aqui No Super Nintendo No emulador Do Super Nintendo E agora Onde é que eu estou Vou acabar indo No Lizard MFK Meu grande velho Tamo junto Cara Muito obrigado Pelo Super chat Ele que comentou O Pai Troll No 01 Quero muito ir Cara Ô Führers Você tem o zap Do Thiago Oliver Fala pra ele me chamar Pro 01 Vou ficar muito feliz Pra quem não sabe O Führers Foi no 01 O que que você falou Eu mereço né Eu caso com a pessoa Ela tem sonhos Com o Thiago Leifer Parabéns pra mim Falei na vida No casamento também Foi Cabeça Mas vamos lá Muito obrigado Ao IU de Polistation Que tá sempre Sempre Marcando presença aqui Nas lives Eu viro essa placa aqui? Não, não viro Ó o que eu sei fazer Galera Ui Ó, ó Metir demais Galera Eu acho que ele reprogramou Isso aqui em cima Do power up De Power up Ó, vou me matar Hein O que eu ia fazer aqui Pera aí Pera aí Pô Ó Finalmente calculado Pedro Mario Games Brasil Manda um salve pra mim Porque Super Mario Odyssey Copiou o Mineirinho Então Depois joga Mineirinho Sai fora Ó A galera Já tá na treta aqui Hein E é games Melhor que 0-1 Quem me chamava Ganhar o prêmio de melhor Que, 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 que A minha live de Zelda Breath of the Wild Não deu certo Porque YouTube é xarope Então tô aqui Porque você é 10 Barra 10 Live likeado Tamo junto, Yudi Tamo junto, mano É, YouTube Ele é meio, meio Na verdade A Nintendo É chata com YouTube, né E não o YouTube Com, ó lá A Nintendo Ah, parabéns pra mim Mega Burro Hum Eu viro a tainha Eu viro Mas ela não vai do lado Do que eu quero, pô Caramba Por que que ela pulou Eu não apertei pra você pular não Ô, filho de Deus Eu controlo Mais ou menos, né Eu controlo igual O Michel Tener Controla o Brasil Gui, gui É só ir reto Que, que, lá vai Ah, chega, vai Cansei de você Vamos pra cá Eu quero saber Se eu viro aquele negócio ali, ó Se eu viro A plataforma de espinho, pô Olha lá Quem comentou Aline Conde Quem será que tá assistindo lá Um salve pro Vinícius Meu priminho Agora eu sou parte da família, né Vinícius Gui, gui Você tem um primo Youtubers Ah, eu não consigo matar Aqui tá Aqui tá chato Vamos voltar pra cá Vamos voltar pra ação Peraí Comer amendoim É, pipoca Vamos ver se eu viro esse meme aqui, ó Agora sim eu gostei Vamos lá O que acontece se eu for muito pra cá Caramba Olha isso aqui Eu morro no espaço-tempo Caramba, eu não volto mais Como que eu sou Ah, saí Beleza Hum Esse bloco é de longe O mais OP do jogo Se tem ele em uma fase Você passa ela em dois segundos Virou o testículo com o espinho Gostei do comentário Aí, ó Hum Quero ver esse aqui Nada acontece, galera Feijoada aqui, ó Não Ah, que ótimo Olha Você viu Que meme Ele começa a subir aqui, ó Deixa eu sair dele Não, não consigo sair Então sai aqui Beleza Vamos passar de novo essa fase Vai Tipos de carinhas eles são É Ah, não Guilherme Purper Caramba, Guilherme Purper Não, velho Não precisa, mano Tamo junto, Pitron Participar de mais um sorteio Sorte pra mim Cara, toda sorte do mundo, mano Sério mesmo, cara Muito obrigado De verdade De verdade e verdadeira Guilherme Tamo junto demais, cara Já vou colocar teu nome aqui Xalabaios moço da live Vou colocar o nome aqui E, peraí Deixa eu só desativar o negócio aqui Pronto Guilherme Purper Muito obrigado, meu velho Tamo junto demais, cara De verdade mesmo Deixa eu só ver se você tem um canal Ou alguma coisa, cara Pra eu divulgar aqui Colocar o linkzinho na descrição Ó, tem três videozinhos, hein Tem um Goku existe, galera Vamos lá assistir o vídeo dele Goku existe Vou botar o link aqui Conheçam O canal Do Guilherme Você e meu Jara É, Guilherme Se vocês quiserem Passem lá no canal Do Guilherme Purper Que tá ajudando o canal Absurdamente Tamo junto, mano De verdade E um abraço pro Henrique César Também, mais uma vez Que isso Pipoca e sonhos da mamazita Com o Thiago Laiver Guilherme Muito mene Sucesso, meu amigo Eu nem vou falar o vídeo Que o Thiago Laiver Gravou pra ela Senão vocês vão fazer mene Até amanhã Ela tá ouvindo a live, galera Tipo, eu tô falando aqui Ela tá ouvindo a live Com delay de 30 segundos Pra pra ela assim Mamazita, vai lavar a lousa Gui, gui, gui Trulí Ô Ô, que que foi? Não Ah, meu Deus do céu Eu sou muito burro Sou muito jegue Pera aí, galera Pera aí, pera aí Sério mesmo Olha o que eu acabei de ganhar Dos meus pais, galera Amendoim E muito bom Nossa Eu preciso parar de falar Com essa voz, né Eu não sei se eu falei Mas eu coloquei o canal do Guilherme Na descrição, galera O canal do Guilherme Púrper Passem lá Dá uma conferida lá Nossa, esse aqui é muito bom Só que é meio do Paraguai, né Vocês conhecem o Do Crem Na minha época era Como chamava esse negócio aqui? Yo-yo Yo-yo Crem, né Agora é do Crem Não, pera aí Deixa eu separar o que eu vou comer aqui O amendoim é meu O que é isso aqui? Ah, já comeram já Ó, esses aqui Aí você pode ficar com isso aqui Pode ser? Tem bombom Tem bala Tem do Crem Hashtag do Crem Vamos lá Galera Galera, tudo que vem de amendoim é muito bom, né Comecei Pede, moleque Prometo que eu não vou morrer mais agora, galera Não, eu não vi do P mesmo Eu quero ver esse aqui, ó Que tá apressadinho Eu sempre... Ah Agora eu controlo ele, galera Ó Um, dois, três e... Esquer... Não Não, 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 não Como que eu não tô controlando? Sai daqui Eu sou jogar o chapéu Zayadro Não, chega Chega, chega, chega Paçoca melhor doce Concordo com você Quem foi que comentou isso? Foi muito rápido Galera, muito obrigada As mil e oitocentas pessoas Que estão assistindo essa live maravilhosa De Super Mario World Odyssey Eu viro esse man aqui? Consigo virar? Não, não viro, né? Tá meio na cara Tava na cara Mas não dói mais Do que salvar morrendo Naquela fase da planta maldita Do... Do Kaizomaru 3 Olha ali Você viu? Quase que eu morri Kawan Rodrigo Quando vai começar O outro canal? Kawan É... Ah, o cartão de memória chegou, cara O cartão de memória chegou Estou muito feliz Peraí, 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 peraí Caramba, meu chapéu bugado Ah, eu não viro, chefão Que triste Ah, já perdeu nota da higiene Já aqui, pô Que jogo? Eu não vi nada 10h45 Meu pai já vai vir aqui Falar Não pode gritar Vizinho Ah, mano Olha como que eu morri, velho Peraí Paulo Humberto Lacerda Muito, muito, muito obrigado Talvez você já soltou essa vozinha Por engano Em algum momento Inoportuno Então É o seguinte, Paulo Com relação a A soltar essa vozinha De Gê, gê, gê Às vezes sim, cara Mas o que acontece É o seguinte É... Eu... Eu... Como eu trabalho agora no canal Eu fico a maioria do tempo Em casa Então eu posso falar com meus pais Assim, entendeu? Porque eu sempre fui meio retardado Assim, da cabeça Eu sempre fiz Idiotice Ou o negócio ali Me matando Mas eu acho que Se eu estudasse Ou eu trabalhasse Ia ser Manny Porque eu ia... Eu acho que ia falar com essa voz Mammaker É um carinha E eu te apresento Meu parceiro Tronface Teleportando mais Que o Goku Que, gê Do you speak English? Yes, I am How are you? I'm good And you Entendei controlar o boss E olha no que deu É isso aí, Simon Não deu boa não, mano Vamos lá Acabou com a gê De bazoca Pé de moleque Hum Agora sim Fiquei curioso Não, não, não Volta, volta Aí Meu Deus Eu fui expurgado Da terra Vamos descer aqui, vai Tô com medo de Cagar o jogo inteiro Essa aqui mesmo que eu quero Não, 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 não Me abandona Ó, ó, ó Eu não consigo controlar ele Eu tô parecendo aquele Não sei se vocês já viram É bizarro É um inseto Que ele possui os animais Ah, agora sim Ah, ele não se mexe, né Então era meio óbvio Que eu não ia conseguir Fazer nada com ele Você que eu quero Ah, já peguei essa planta Já Mas o que será que acontece Com ela Quando eu tiro ela do cano Eu consigo entrar no cano Tá muito retardado, né Fui pra Estatrosfera Verdade Eu fui Vocês já assistiram aquele filme lá Do Tempestade e o planeta em furo É muito bom Eu recomendo, viu Não é nenhuma obra Nossa, vai ganhar 5 Oscar Mas divertido, pô Eu gostei Uma pena que no final O cara morre, né, mãe É, vocês assistiram, né Eu acho Enfim É Eu fui igual ele Pro espaço Aqui Vocês querem que eu pegue A Jave Quer que eu faça igual Eu ia fazer igual A Nils Mas O jogo não gosta de mim, né Esqueci desse detalhe Ah, vamos jogar normal Vai, vamos jogar normal Tô Vocês tão com pressa? Eu não tô Então Aqui não dá pra pegar ele, né Então vamos lá Palavras inacabadas do Pai Troll Qual delas que foi? Porque, nossa Gente Era brincadeira, viu Não é Ele não morre no final, não, pô Vocês acham que Na verdade, assim Ele pode morrer no final Pode não morrer no final Assim como qualquer outro personagem Não que ele não morra também E não que ele morra também Entendeu? Enfim Assiste lá O filme é bom É o mesmo cara Que vai fazer o filme Do The Last of Us Gente, eu tô brincando Não dei spoiler não, pô Relaxa Assiste que o filme é bom Não, não, não Eu quero possuir isso aqui Eu não consigo Eu quero morcego Ah, consegui, pô Ah, esse aqui dá pra controlar Mas ele é muito devagar Da pra pegar o morcego Ah, aí o cara deu spoiler, pô Falou que ele morre no início Aí é difícil Você tem que se controlar também, né, galera? Você que eu quero Aê, agora sim, pô Eu sou o Loro José Que que Ana Maria Vem fazer uma receita aqui pra nós Falando nisso, ontem a Mamazita fez uma lasanha Que meus amigos Meus amiguinhos Tava mitológica Hein, Mamazita Lucas Félix Perguntou se eu tô assistindo os bagulhos sinistros Eu não tô, mano Sei lá A gente até pensou em se animar pra assistir Só que eu lembrei que eu não tenho né de fligues Não vou conseguir assistir Alguém me empresta Netflix aí galera Pra eu assistir bagulhos estranhos, por favor Ah, o Calma Rodrigo falando do cartão É verdade, ele perguntou quando que eu vou começar o segundo canal Vacilo Então galera, o meu cartão chegou essa semana Eu fiz uns testes na câmera Inclusive eu vou fazer o seguinte Eu posso Eu posso divulgar pra galera Os vídeos que eu fiz com a câmera Não Por que não Galera, eu fiz dois testes Eu fiz o primeiro teste com a câmera Assim que o cartão de memória chegou E depois eu fiz um teste Com a Com a Proteção A prova d'água Que vem com ela, sabe Ainda bem que eu desci aqui Vamos gente Quero ir pra frente Por que que eu fiz isso E aí É Eu gravei dois videozinhos Então eu tenho esses videozinhos gravados Mas eu não Pretendo postar pra vocês não É só videozinho de teste mesmo O engraçado é que pra testar o case Geralmente o pessoal vai pra praia Vai sei lá Vai na piscina Eu gravei Eu gravei o melhor teste De case aquático Da história do mundo Pós-moderno Galera, quem quiser Se inscrever no meu segundo canal Que eu não lancei ainda Link lá na descrição Se inscreve lá É sério Netflix Netflix é pelos fracos É isso aí, mano Bota a câmera na privada, né Gisele 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 Posa logo o vídeo Gisele Sousa Você é Iru I I I Vagabundo No Não pode Gisele Mü cafe Meus amigos Dá aula Lá na escola Do Chris Sabe Todo mundo odeia o Chris Como chama aquela Es furry Como chama aquela escola Do todo mundo odeia o Chris Lá Eu esqueci o nome Mas é aquela escola Lá Do todo mundo odeia o Chris Ele dá aula Lá De química A química do mal Breaking Bad Tem que entrar aqui, né? Sei lá Tá, que negócio chato Já jogou o cap No gold tape Que isso, mano? Cap no gold tape Sei lá O que eu tenho que fazer aqui mesmo, gente? Ah, é, subi aqui, né? É isso que eu tenho que fazer? Essa é a razão da vida? Meu Deus Corleone Como que eu esqueci Como que eu esqueci que a escola do Chris chama Corleone, gente? Se mata, né? Na boa Ui Ui, agora acertei É que eu jogo tanto a Star Road Que eu nem lembro como eu faço isso aqui Se inscreve lá, galera Vai ter Chegg Challenge, hein? Ah, é verdade Se falaram pra possuir o fantasma Hum O Tatalha Verdade Como que eu esqueci do Tatalha? Caramba Ah, já consegui passar a fase já, pô Os fantasmas são muito OP Chamei uma galera O Felino Beats Chamei uma galera pra se inscrever no seu canal Muito obrigado Nossa, agora que eu entendi, Furious Joga o boné Na fita Eu entendi assim Você já jogou O boné Na fita Eu achei que era um jogo Já, uma boné Na fita Gente, desculpa É, o Gisset Sousa Me confundiu aqui Eu não consegui jogar direito, tá? Devia ter possuído Mais personagens, né, pô Lizard M Ah, esse eu quero, pô Caramba, esse pula Olha que legal Lizard MFK Muito, 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 muito Muito obrigado pelo superchat, minha velha Tamo junto Deixa eu só ver aqui O que você comentou Será que eu consigo? Será que Pitron É, Pitron Não imitou Não Caramba, eu sei que dá Ele passa pela plataforma Ah Ah, que da hora Ele morreu Me expurgou Rafazendo comentou Divulga meu canal Galera, passa lá no canal dele É Mega Gigi Com 2G E sem ponto Agora porque ele Não gosta mais da língua portuguesa É só sem ponto mesmo Deixa eu sair Dessa sociedade burguesa Capitalista Que me prende Ah, eu ia jogar Um negócio aqui Pera aí Ó, mentir, hein Não De novo Caramba O que aconteceu aqui Olha Tá, vamos cair aqui Vamos jogar o boneco Nada acontece O bom é que ele me dá uma puta de uma impulsão Invasão felina Muito obrigado aí Quem invadiu o canal Prefiro do meu jeito Não ortodoxo Oh, oh, oh Opa, sai daqui Salve, Pai Troll Seu seu fã Mostrei meu canal pro meu amigo Ele adorou Ah, teve um cara que falou Um negócio que talvez faça sentido É tipo assim Esses pulos aqui Eles não tem a ver Necessariamente Com a ordem que você pula E sim com a Intensidade com que você Aperta o botão de pulo Então, tipo Ah lá Ah lá Caramba, é verdade Ou não Eu acho que não Mas isso Deixa eu ver uma coisa Ah, isso é aleatório, gente Eu achando que o cara Tinha falado a verdade Vocês já repararam Agora eu não vou conseguir mostrar Mas depois vocês olham, ó Caramba, só porque eu quero mostrar Aqui, ó Caramba, mano Ah Só porque Só porque Só porque eu ia conseguir O jogo travou Ó, mas eu quero falar pra vocês Vocês já repararam Que quando não dá certo o bloco Ele faz a cara do Brock Assim, ó Uh Como que o bloco Enxerga Se ele Zego Nossa, eu imagino as pessoas Que entram a primeira vez na live E um cara falando Com essa voz Falando, meu Deus do céu Vamos lá Da hora Gostei desse jeito de passar a fase Obrigado, Firuz Hum Eu ouvi essa teoria também Que você tem que Que você tem que pular No Hum Você Vou te possuir Não, não Sai Ui Não Pega eu aqui Pegou Será que eu viro Ah, Gumba Finalmente você Sério mesmo Que você tinha que aparecer Na última hora Vamos tentar pegar A moeda de Osh Não consegue, né Moisés Que, que, que Memes 2002 Memes Irmãos Biologo Games Cadê Aqui Nossa Eu sempre quis ser esse cara Meu Deus do céu Que eu virei Eu virei O Mene Alado, velho Alado Nossa Tá difícil Controlar isso aqui Tô me sentindo Paul Walker No Veloz e Furiosos 4 O inimigo agora é outro Tô me sentindo Orambo Com a zavagem Aqui no cabelo Caramba Ele volta Ele some Ele volta Deixa eu sair daqui Será que ele Ah, não Véi Salve Pai Troll Só passando Aqui Pra deixar Logo Aquele Like Maroto Que outros Youtubers Você planeja Convidar Para o Desafio Conhell Eu recomendo O canal Strong Star Prod Os parceiros Do Jeep E do Vovô Eles são Especializados Em conteúdo De terror Crash E Sonic Primeiramente Mano Não precisa Véi Pelo amor De Deus Cara Como que eu posso Te recompensar Sério Mesmo Você tem um canal Eu vou colocar O seu link Aqui também Assim como eu fiz Com o Guilherme Show de bola Canal de Touhou Galera que gosta De Touhou Fica pedindo Para eu fazer Dia e noite Touhou Um canal Especializado Em Touhou Aparentemente Show de bola Cara Eu vou colocar O seu link Aqui na descrição Conheçam O canal Do Novo Novo Air Deixa eu abrir Aqui É Ver se eu copiei O link Certinho Galera Por favor Se vocês puderem Dar uma passada No canal Dar essa moral Peraí Gostei Do link Mario And Sonic Not Not Suck Da hora Só RL Novo Air Show de bola Cara Tamo junto Mano Demais 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 Deixa eu te colocar Como O Xalabai Monstro Da live Também Aí Agora sim Show de bola Cara Muito obrigado Novamente De todo Coração Eu e o Amazito A gente agradece Demais Você tá concorrendo Aí cara Com 50 cupons Cara No sorteio É 50 cupons É isso É 5 cada um 10 reais É 2 20 cupons 20 cupons Me equivoquei Aqui na minha conta Matemática Muito obrigado Pelo like E a sua pergunta Cara Quais outros Youtubers Eu planejo convidar Eu tô pensando Em fazer Duas séries De desafio From Hell Paralelas Sabe Em uma Eu chamo A galera Mais many Memo E em outra Eu chamo A galera Que são amigos Meus Tipo O vovô E a galera Que eu vou Conhecendo Ao longo Dessa minha Caminhada No Youtube Pessoas que Tipo Eu acho Que seria Interessante Fazer Entendeu Agora o cara Ficou aqui Na minha cola Pô Sabe Que parece Isso aqui Parece Aqueles Vídeos De moto A interesseira Da X5 Sai Da minha Moto Aí Eu vou Passar Com uma Horneta Agora Ela me Quer Vai Filho Deus Vai Vai Eu quero Que você Vá Pra frente Ó Como que Eu sou Mito Eu vou Pular Daqui Pular Daqui E grudar No chapéu E Faixar A fase Paulo Uginim Pai Troll Minha família inteira Caramba Minha família inteira Vê você Eu tenho um amigo Um amigo que te conhece Quem que é o seu amigo Cara que me conhece Comenta aí Que eu vou confirmar Se ele me conhece Manda o nome dele aí Ou da onde que ele me conhece Sei lá Que eu confirmo pra você Se a história é verdadeira Só os mitos se lembram Do Nadir Brito Nossa Nadir Brito Descanso em paz Salve pro Alemão Tamo junto Quero você Ah é o Brogue É a pedra do Brogue Ui Não Não é não Ó o que eu virei Não, não, não Não quero virar Brogue Será que eu viro isso aqui? Ah não Olha quem Me ajudou O canal Agindo Muito obrigado Achidos Olha que demais Olha Ele sobe e desce Empina e rebola Ó, mas ele só Não, peraí É, agora ele não vai mais não Ah, agora ele vai Eu não tenho que fazer nada? Ah, entendi Se eu aperto um botão Ele desce Quero descer Meu Deus Eu fui parar em cima da fase Descobri um bug Olha onde eu fui parar Caramba Eu entrei numa área Que não tem como entrar no jogo Que demais Deixa eu Aproveitar essa minha empolgação Não, não, não Vou tentar Possuir essa Bola de fogo aqui Se eu for muito bom Não consigo, né? Ui Não, não consigo não, galera Muito obrigado Achidos Quando vai ter casamento De novo Agora é Bodas de Prada, né? Que, que Meu, olha essa caveira Ela é muito Jogável Ó Direita, esquerda Direita, esquerda Direita Pula Pula, cai E eu não tomo dano Isso que é legal É a nova skin De Hello Window Mario Mordo Uh Mario Mordo Pega umas alfaces Lá pra mim, Mario Já estou com saudades Oi, Rafa Que, que Rafa E Mito Pra quem não conhece Meus amigos O Rafa Ele entrou no Guinness Books Também, assim como o Furious Entrou Fechando o Super Mario World Em 1 minuto e 13 O Rafa entrou no Guinness Books Sendo a primeira pessoa A participar de um evento Em forma de Papelão Rosso de papelão Ele foi a primeira pessoa Entra aqui O que mais que o Achadas comentou Mandou um textão Manda um abraço Para o meu amigo Agnaldo Tavares Arte Mas ele faz muita arte Agnildo Nossa Olha isso Eu sou uma caveira Segurando um negócio De Pulo E ele mandou um fora Dêner Ui, você aí Político Não Não pode Político Aqui Não Caramba, eu nem lembrava Que era assim Aqui Ah, estou com preguiça Vai Vamos lá O Harley6 Perguntou Ele zerou em 1 minuto mesmo? Zerou, pô Ganhou até o certificado Do Guinness Book Pois você vê lá No Facebook dele É Furious Procura lá Furioso Só que Ele não dá range Ele Canal é Valso Eu consigo virar esse aqui? Não Não consigo não Acho que já deu a cota De voz retardada Né, galera Vamos fazer Ah O que você falou, mamazita? Quem quer voz retardada Comenta 1 Quem não quer Comenta 2 Vamos lá Bonnie Gamer Muito obrigado Bonnie Gamer De verdade, cara E aí, Paitron Sou pobre Nunca ganhei nada Seria legal ganhar Eu não entendo Fala o nome da minha mãe Joana E tudo de bom Pra tu, Paitron Grande abraço Pro Bonnie Gamer E pra grande Joana Joana Gamer também Faz gameplay, Joana De Que jogo você pode fazer? Fala pra ela gravar Cuphead Aliás Vocês gostaram De Cuphead? Do jogo Do vídeo Do Cuphead? Olha Sinto te decepcionar Mas até agora Só tem um voto Pra não fazer A voz retardada Muito obrigado Todo mundo Que tá assistindo Se você puder Deixar o seu like Vai me ajudar Demais Demais da conta mesmo Lembrando que Tá rolando um sorteio De graça Aqui no canal Dessa pelúcia Do Mario Tá rolando um sorteio Dessa pelúcia Vai ser sorteada Em live Dia 26 de novembro É de graça E todo mundo Pode participar Beleza? É o primeiro link Da descrição Clica no primeiro link Da descrição E participa Galera Por favor Concorra Participa Vai que você ganha Mesmo se você é azarado Igual eu Tudo na vida Tem a sua primeira vez Não é mesmo Mario? É verdade Mamomio Pior imitação Do Mario Da vida Falando em Mario Eu postei uma foto No meu Instagram Da batalha dele E do Mariozito Eles se bateram Hoje aqui No melhor estilo Toy Story E eu quero a ajuda De vocês Pra decidir Quem que é o melhor Se é o Mario De pelúcia Nutella Ou se é o Mariozito Raiz Que 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 Comenta Comenta lá galera Porque no final Não sei A galera que é nova Aqui Eu tô sempre Fazendo o seguinte Henrique César Mano Você mandou Duplicado Velho Tá certo isso? Pelo menos aqui Pra mim apareceu Dois cara Espero que você Não tenha mandado Errado Dois pô Depois você fala Comigo Se for o caso Beleza? Ele mandou Manda um salve Depois ganca o vovô E manda meu Nintendo Logo menos Vou fazer um canal De lives Acho Demorou Henrique Faz o cara De verdade Depois você Me manda o link Beleza? Pode mandar Pode mandar E se por acaso Eu não vejo Manda pro vovô Vovô manda pra mim E eu vejo Beleza? Pra as vezes Ter 300 mil Canal Que a galera Me manda por dia Mas manda sim Pode mandar Sério mesmo Seu nome Está marcado Dentro do meu coração Então Então galera Como eu estava falando Agora eu estou usando Um Instagram Pra mandar um salve Pra vocês No final das lives Porque fica mais fácil Pra mim São menos comentários Então assim Quem realmente quiser participar Passa lá na minha última foto Do Instagram E comenta lá Quem que é o melhor Se é o Mario Zito Ou se é o Mario de Pelúcia Beleza? Estão se enfrentando lá Se degladiando Assim como Os lutadores do UFC Que passaram ontem Na Globo Agora eu consigo subir aqui Aqui Ah Tudo isso pra isso? Agora eu consigo subir aqui Era só dar rabada Né? Ser muito loser Ó Peguei a vida galera Easter egg novo Aqui que eu descobri E se eu fizer isso aqui? Não Pera aí Caramba Você viu que Só porque eu ia pegar a pena É Eu vou tentar Fazer o seguinte Não Tem que ser menos Ué Por que você não subiu Retardado? Eu queria entrar aqui Mas aparentemente Está difícil E aquela action figure Do by drone Lá no fundo Que action figure Minha Ah tá A minha Action figure Como assim? Action figure De mim Ou A minha Action figure Não entendi Muito obrigado Ao Carlos da Vole Salve Pai Troll Graças a você Agora eu também Fico fazendo voz Retardado Quero um dia jogar Rocket League Com você Espero que a gente Jogue Qual que é o teu Nick Lá na Steam Depois você Manda pra mim É É o Paulo Humberto Lacerda Que comentou E aquela action figure Do by drone Lá no fundo É Eu acho Eu acho que está falando Da action figure Espera aí Que eu vou pegar Essa aqui é Action figure E fumou Veneno Gui 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 Estou brincando Gente Essa aqui É pesada O meu Iron Man Vem de presente de aniversário Do ano passado Ela dormiu de novo Ela dormiu de novo Na live Dormiu de novo Na live Eu vou acordar ela Vou trolar Minha Mulher Com Homem de ferro Fit Homem de ferro O Dura Que já é tarde Mas tudo bem Nada Eu vou fazer Conta Que tem um bichinho Nela Porque ela morre De medo De De Besorro Tem um monte De besorro Aqui em casa Pode Tchau 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 E aí E aí Trolei 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 Fala pra dar um like lá, ó Dá um like Dá um like Ninguém mandou dormir na minha live Ninguém mandou Ninguém Tá, desculpa mãe, desculpa Tá bom, eu não vou fazer mais barulho Valeu a pena Ai, caramba Ela não acorda, gente Ela dormiu igual pedra Ela dormiu de novo, ó Ela dormiu de novo Já valeu o seu like, né, galera Agora eu vou aproveitar e vou comer o do Krim Que é o primo do Yo-Yo Krim Vamos voltar aqui pra jogatina, vai Desculpa aí, galera Eu só queria alcançar esse aqui, ó Será que eu consigo? Ah De novo Eu nem vou falar, né O que que tá acontecendo Aí A intenção era essa Eu vou passar o jogo normal Vou passar o jogo normal Hum Vocês querem chocolate Bom, hein Ela dormiu de novo, gente Deem sugestões que eu posso fazer aqui Calma, tô acordada Aqui, ô Agora ela tá esperta, galera Não, na minha live Dormir na live Aquela música do escanco É proibido dormir Oh, por que que eu fiz isso? Eu viro esse bicho aqui? Provavelmente, né Ah What the fuck? Ah Agora eu não vou conseguir passar aqui Porque eu virei esse bicho e fiquei aqui Devia ter carpado, né Nossa Que speedrun Que speedrun Você vai ver só Merda Não Manda salve pro amigo Murilo Salve pro seu amigo Murilo Se a morena te ignorar Se a morena te ignorar Dá logo um socão Na costela dela Posso dar um socão Posso dar um socão na sua costela? Dormiu de novo, galera Mas não ideia Nossa A ideia não foi minha, pô Mas vamos lá, vai Sem brincadeirinha Que aqui não é playground, não Aqui não é canal de irmãos netos, não Que você vai conhecer minha casa, não Vamos logo Ó, você viu o que eu consegui fazer ali? Nem o Bill Gates conseguiu fazer o que eu fiz ali Tá, tá lá Tá lá ou não tá? Galera falando que Bygon é inseticida de pobre Galera, acho que a gente vai terminar a live mais ou menos uma meia-noite, beleza? Mas enquanto isso, vamos jogando Vamos jogando Fazendo um O peixe fora d'água aqui Que ele vai entrar na água Agora ele fica quietinho Eu vou morrer Ou eu vou ser expurgado pra cima? O que vocês acham? Um, dois, três e Quer ver que eu vou voltar nadando ainda? Ó, mito, né, mano? É, eu não consigo virar a planta, galera Teve gente que perguntou pra mim Se eu conseguia virar a planta Eu não vou conseguir Aliás, eu lembrei que teve um cara que perguntou Logo no começo da live Se eu ia Colocar Espuma acústica no meu No meu quarto lá No apartamento novo Eu acabei esquecendo de responder Mas eu vou sim, cara Vou colocar sim Senão não vai ter condição, né De Continuar gravando os vídeos Agora pra live Eu não sei, cara Eu realmente não sei como que eu vou fazer Eu vou ter que gravar a live É normal o Mario ficar assim? Ó, o Mario tá bugado É isso aí É isso aí É isso aí Você atravessou o Oceano Índico Agora sim, gostei Pega eu aqui agora Patrol, faz sério Faz sério Faz sério Faz sério Mario & The Music Que jogo é esse? É o Mario Do High School Music? Pronto Patrocinador Next Level Ui, o que que tá acontecendo? O cara comentou Tudo o negócio aleatório O novo jogo está muito lindo Tá lindo mesmo, né Eles voltaram as raízes Parecendo o Super Mario World, né Raijiro Imito demais Raijiro Tudo bom? Mentir, Raijiro Eu vou virar vocês Agora Vamos pra lá Dar um rolezinho Quero ver esses fantasmas Pô, eu não viro? Sério mesmo? Esses aqui eu não viro Eu tenho a leve impressão De que eu tô bugado, né Vamos passar essa fase Toda aqui agora Vamos Ah, é você que eu quero Nossa Olha isso aqui Galera, que da hora Olha Eu tenho muito domínio Sobre ele, galera Culpa de quem dorme, né Você sabe que a culpa É sempre de quem tá dormindo Olha lá atrás, né Ui Tem print? Mega Que? O Mega O que que tem? O Mega postou no Twitter Vai ganhar aumento, Mega Obrigado Obrigado Aí Mega, eu divulguei seu canal, hein Vai ter que fazer um vidro de graça Ui Não, né Pô Olha só A Cintia A Cintia Tá assistindo a live Cintia Faz o chute médio De a Chun-Li Pra quem não sabe Pra quem não sabe, galera Tem aquele mini do chute médio E a história do chute médio É a história que É a história da Cintia Que é Pra quem não sabe É a irmã do Kore Korezinho O Kore tá bem? O Cintia Depois comenta aí Tô com saudade de vocês Ainda que eu fui aí Vocês fizeram um almoço Muito bom Fala, Pitrão Só sua live Pra mentirar da depressão Estava na cama Já fazia 24 horas E saudade De doar De Doar A facul tá comendo Todo meu dinheiro Olha O que eu virei Ah, entendi É Saudades de doar A facul tá comendo Todo meu dinheiro Se ela dormir Joga Nutella Nada Então por que você perguntou O que, né O que Aí eu falei Nada Mas eu ouvi Então por que perguntou Falando nisso, galera Ontem eu achei Uma foto minha Da mamazita de 2009 Depois eu posso Mandar pra eles Pra eles verem A nossa foto De 2009 É Aquela Vou refletir ainda Mamazita Acha que é um espelho Vai refletir Tô sem paciência Vou subir aqui logo Ui Sumi da tela Meu Deus Ah, tô aqui Tô vivão, hein Tô vivão Não, não, não Devagar Devagar Sempre Voltar aqui Ô, o Corezinho Me chamou Galera Vocês querem o Corezinho Na live? Comenta aí Core na live Que eu chamo o Core Fiquei no pé dele Pra ele fazer a live Comigo também O que que ele escreveu? A gente o quê? Ah, é verdade Pra quem não sabe, galera Eu apareci Num dos primeiros vídeos Do Nunca Moriçoca Tipo Eu lato todo meme Eu e você, né Onde que eu tinha pegado Aquele pé? Eu esqueci Onde que tava o pé, galera? Eu realmente esqueci O Iptron É uma varsa Ele nem joga De verdade Ai, eu perdi o pé Ah, galera O Core na live Core e mito Não anda, Core Ah, eu esqueci Onde que tá o meme maker Oh, Core Eu vou entrar no Discord Se você quiser participar Entra aí Beleza? Será que eu consigo pular Entre eles? Não, né? Vai inventar Vou pulser essa merda aqui, vai Seguro que ela vai muito devagar Tudo calculado isso aqui Ah, o pé tá aqui, ó Achei, galera Ah Eu vou Ai, meu Deus do céu Como que eu vou fazer isso aqui? O Mario não tá pegando mais o pé Ele tá chutando Aí, ó Eu não vou conseguir? Passar essa fase? Ah, tá Tá, tá, tá Tem que pular aqui Ui, eu sou o jogo Eu sou babaca Coloca um monte de moedas aqui Vamos lá, galera Agora vai Pronto Foi Cadê o Core? Corezinha Ah, que tá aqui o Core Peraí, Core Deixa eu só configurar aqui as coisas É... Tá aqui Ui Corezinho Tudo bom? Tudo bom? Oi, pessoal da live Vamos lá Peraí que eu acho que você tá super baixo, mano Nossa Fala aí Fala aí, fala aí Oi Oi Agora, mais uma vez Oi, Pitro Oi, meu amigo Tudo bom? Agora foi Oi, meu amiguito Meu grande amiguito, Pitro A gente tá jogando muito Capirene Não Agora eu tô no modo Expert já Caramba, mano Que é esse modo que você tem que jogar com a macita Expert e co-op Meu Deus, cara O que você manja aqui no co-op Tudo fica com o HP dobrado, né? Sim Normal mesmo, né? Normal mesmo E tem o Expert com o HP dobrado É muito mais difícil É muito mais difícil É muito mais, meu Deus Eu até cogitei que comprar um controle, Cor Você tem noção pra ela jogar? Nossa Cara, eu joguei só no controle No teclado Você joga impossível, né? É impossível, cara É impossível Eu tenho noção disso Por isso que eu fiquei assim Tipo, eu não vou culpar muito ela, né? Porque é difícil jogar no teclado Só que, tipo, se eu jogasse no teclado Aí a gente não ia sair do lugar, mano Nossa, tô falando que tá muito alto Peraí É, eu tô mais alto que você Acabei de escutar Vê se melhorou agora, galera Aí vocês comentam aí Meu, 50 até Marques, Ícaro Rodrigues Meu Meu Bom Oi, pessoas Estou aqui Na live de Pitro Nessa noite de dominguinho Ó, quando o Cor aparece em live A live é boa, hein? A live rende A última live do Cor Foi a live do 50T Max, pô Nossa, aquela live foi da hora Demais, cara Aquela live foi da hora Ó a minha irmã aí Falando já Cor e Mene Se vocês não sabiam Minha irmã também tem canal, viu? Ela faz uns vídeos de joguinho Tá vendo? Achei que você ia falar Ela faz uns vídeos de chute médio Ah, também Obviamente A galera não sabe do chute médio Pode explicar? Explica aí Tem gente Tem gente que sabe Porque você explicou na outra Mas tem muita gente também Que eu acho que não sabe Que tá assistindo Então tá Eu vou esperar Galera, quem que que eu conto a história do chute médio Digita aí Hashtag Hashtag chute médio Hashtag chute médio Que eu conto aqui Meu, segura até o Max Agora eu tô falando que não dá pra me ouvir Meu Deus Meu Deus E agora? Vitro Nossa Alô, alô, alô Aí Nossa, alô do minhoco Por que tão agressivo? Desgurpa Ui Nossa, tá Só a galera mandando Hashtag chute médio Começou Começou já Chute temaki médio Chute temaki médio Muito bom Achadas Beijo Pra Sheedals Ô Só pra contar, Pitron Vou contar uma outra história Ó, galera História bônus História bônus Essa é inédita Essa o Pitron não sabe Caramba Tô Tô Curioso Ó Eu vou contar essa história primeiro Que envolve o achadas Depois eu vou contar do chute médio Aguenta aí, ó Caramba Acontece o seguinte Nessa madrugada, né É... Cheguei Eu fui ver o Thor Ragnarok ontem Filmei com a minha irmã e meu cunhado Recomenda Recomenda É da hora o filme, pô É da hora Da hora o filme Ele tava falando que era ruim Que é uma porcaria e tal Não, gostei Legal Legal o filme Quem quiser ir ver Cara, é tipo o filme da Marvel Não vai esperar grande coisa, viu Já falo Mas enfim Aí, eu cheguei aqui, né Tal E... Tava mexendo no PC Despretenciosamente Ah, eu vi também os bagulhos estranhos Terminei de ver Eu não vi nenhum episódio Nem da primeira temporada Nossa, vê Tá muito legal Aí, beleza Eu vim aqui no PC, né Aí tava online O Achadas A Luna O Dragão E... Quem mais? Acho que o Pipo Ou não Ou era só a Luna O Dragão E o Achadas Hum E aí, beleza A gente ir lá, né Tudo conversando e tal Aí, do nada No meu e-mail Do nada recebe, tipo assim MGN acabou de mandar um vídeo Ah Aí eu Caramba, pô Três horas da manhã Que negócio é esse, véio Aí, do nada A gente clicou E era um vídeo De uma hora e meia Tá escrito Tá hard Cuphead Não sei o que Parte 2 Aham Aí, tipo Pô, vídeo de uma hora e meia Três horas da manhã Aí, mano Era um filme do Resident Evil É, eu vi isso aí, mano Dublado, véio No canal da Network Aí a gente olhou e falou Ué Ui Ui Que que é isto Não, senhor Do nada Do nada O bagulho Uma hora e meia De filme Aquele filme novo, galera Da Netflix, tá ligado Que Que é o O Leon É o Leon mesmo Mas o Chris parece o O Sidão do Game Magro Aí, gente Correndo que não Doente, véio Aí, deu o que? Cinco minutos A Sony deu strike Meu Deus A gente, caramba Alguém perdeu o emprego O estagiário Foi demitido ontem Ui, caramba Caramba Então Galera, essa foi a história bônus Eu vou Vamos pro chute médio agora O chute médio, pessoas Acontece Que Envolve A outra pessoa Amiga nossa Que é o nosso querido Do Celso Afini Do Defendestrando Jogos O cara é um mito O cara é um mito Um mito Simplesmente um mito E aconteceu o seguinte Eles fizeram um campeonatinho De Street Fighter 2 Lá Entre eles A galerinha lá Discordia Gamer Do Clube da Navinha A galera lá Dos Retro Gamer E aí eles fizeram um campeonato Lá entre eles E acho que foi na final Ou em uma das fases Que o Celso tava jogando E o outro cara pegou A Chun-Li E aí Tipo Isso entre eles E tal E aí O cara ganhou Só dando um chute médio Né No No Celso e tal Só ganhando um chutinho nele E beleza Passou Tipo Eu fui lá Deu campeonato Beleza Aí minha irmã Ano passado Ela tava doida Pra querer ir na BGS Não Quero ir Quero ir Não sei o que Aí ela Você vai do que Ah vou de Chun-Li E minha irmã Nem tá ligada Nessas coisas Nem sabia de nada 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 E tipo Beleza Vai E tal E aí foi Aí Do nada No meio da BGS Eu trombo com o Celso Aí Core Não sei o que 50T Mac Não sei o que E rindo Pô E aí Velho Da hora Pô Que massa Aí Beleza Né O O Celso Andando Aí Do nada Do nada No meio Aleatório Lá no meio Dos fliperamas Eu só tô passando Acho que eu tava andando com Acho que eu tava andando com o Sidão Não lembro Eu sei que eu tava Andando com alguém Aí A gente chegou E tá perto do arcade Do nada Tá todo mundo Em volta da minha irmã Ela de Chun-Li Aê Chun-Li Aê Chun-Li Dá um chute médio Dá um chute médio Ai meu Deus do céu Aí na hora que eu vi o Celso No meio da roda Eu falei Ah não Mano Cara A negra ficou falando assim Ah A Chun-Li tá aqui Dá um chute médio Dá um chute médio Cara Ficou uma galera Em volta Falando Dá um chute médio Aí bateram Uma foto E minha irmã Não entendendo nada Minha irmã Caramba Quem que esse maluco Pedindo pra dar chute médio Que porra é essa Cara Não explicaram nada pra ela Ficou com a cara perdida Eu olhando de longe Falando Meu Deus O que que tá acontecendo Aí do nada No meio do fliperama Aí Dá um chute médio Tipo Um chute No meio Eles tentaram explicar Com a minha irmã Minha irmã com uma vergonha Nossa Eu olhando pra cara dela Ela nem sabia Que eu tava vendo Aí Eu e Sidão Só assistindo assim De longe Aí fizeram Ela dar o chute médio E o Celso No chão Tipo Ah Morrendo Muito bom Ai Nossa Mano Aí Foi o dia que minha irmã Passou uma vergonha Aí Depois Explicaram pra ela E tal Aí hoje ela virou Amiga do pessoal Eu vi que esse ano Esse ano Eles foram Um jantar Não foram Todo mundo junto Lá Um menacinho Foi A gente juntou Todo mundo De novo né De novo né Foi Fizeram meu irmão Fazer o chute médio De novo Verdade Parte 2 Parte 2 Agora vai ser tradição Todo ano Se encontrar o Celso E minha irmã Se minha irmã Tiver de um litem Que dar o chute médio Ela falou que tem foto disso Nossa Tem Tem pra caramba Ai 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 Jefferson Jefferson Nunes Conta do T-Mark De novo Galera Caramba O pessoal O pessoal Que é Ó Galera Vamos lá Se chegar em Ah pô É que já tá quase Já Fazer uma meta Chegar em Quantos likes O Corey conta a história Deixa eu ver Quantos likes Tá agora 2.480 Ah Eu tava vendo Um mais específico Agora Quem que Ah O que Ah é verdade Vai ter a foto Na frente do Velberã Imagina a cara Do Velberã Véi Uma mina Vestida de chumli O Celso Largado No chão E dando Um chute Médio Na menina Meu Deus Nossa Ainda bem Ainda bem Que Que vai falar Ainda bem Que não foi Aquela Aquela luta Lá Que Foi o Ken Contra a chumli Senão ela ia ter Que Fazer igual O que Aquela Aquela luta Lá super famosa Do final da Evo Verdade Aí ó Falando na galera O Rei de Kito É um novo patrocinador Obrigado Nossa Mi cunhado Mi amiguito Grande Rei de Kito Riii É ó Todo mundo Tirou foto Com o Velberão E eu Eu não Pude ir Na BGS Ui Fiquei triste E com saudades Eu não pude Nem no casamento Do Pitron Veio Pois é Tá Não pude ir Nem no casamento E Nem sei se eu vou Na Comic Con Do jeito que as coisas Estão andando Sério Sério Vou tentar ir Mas Sei lá Ver outros resultados Dos negócios Essa semana Que me deixaram Um pouco Decepcionado Com a vida Mas Bola Vira que segue Vira que segue Obrigado Obrigado Vendigash E todo mundo Que tá comentando Meu Deus Eu sou Muito Lixo É que na verdade Galera Que tá Me assistindo Que eu tô Parecendo uma batata Jogando É que o botão De correr do Mario Ele tá zoado Eu não sei o que tá acontecendo Ele fica dando Ele tá tipo Com o turbo Ativado Agora eu descobri O que aconteceu O turbo Estava ativado Realmente Muito bom Eu vou passar Pela Star Road Galera Eu fecho o jogo E a gente Termina a live Beleza Beleza Ó Tá com 2.631 Galera Se a gente chegar Em 3.000 likes O Corp. Conta de novo A história Semana até max Nossa Essa história Nossa Eu lembro até hoje Do Noj Véio Toda vez Você tem que contar Ele tem que contar Essa história Véio Morre mano De rir Duas histórias Smaia Tem a outra Também né mano Do vídeo Dos campeonatos Aquela Noj Quebra Que eu contei Aquela Ou não Eu não lembro Se eu contei Aquela Cara Aquela É muito boa Também Meu Deus Celso Ah Tem uma nova Pai Troll Tem uma nova Que minha irmã Contou Conta Conta Muito bom Conta agora Pode contar Pode pode Tem uma muito boa Gente Meu Deus Essa aí vai créditos A minha irmã Ela tá na live Eu senti a Marangon Ela que contou Porque ela que ficou sabendo Ontem né A gente tava conversando E tal Na parte do cinema E aí A minha irmã Tá falando Do que aconteceu Na BGS E tal Chegou uma hora Que o Celso Levou o filho dele Na BGS Levou lá O filho dele E tal O filho dele é mó gamer Minigameiro Minigameiro Filho do Celso A filha tem que ser gamer Aí beleza Eles tavam lá Aí o Ai meu Deus do céu Aí os caras Tavam todos trocando ideia Chegou na hora lá E aí encontraram com o filho do Celso Aí minha irmã Encontrou o filho do Celso E tal Aí ficaram dando risada Ficaram dando risada E falando Ah que gente boa Que não sei o que E aí tipo Ai meu Deus Aí tipo O Tavam conversando e tal E aí teve um dia Que a A mulher do Celso A mãe né Do filho do Celso E ela foi lá Pra buscar O filho dele Não lembro Ela foi lá também E aí estavam todo mundo No estande da Warp Zone E aí o Celso Chegou Com a mãe do moleque Do lado E chegou pra aquela galera Toda né Do Warp Zone Pra o Velberan Pra minha irmã Pra toda a galera Aí ó Aí meu Essa aqui que deixou Eu plantar a sementinha Do mal Que? Aí meu Essa aqui que deixou Eu plantar a sementinha Do mal nela Aí nasceu Esse guri aqui A mulher ficou Com uma cara Mano Agora eu entendi Mano Eu achei que ela Tinha falado isso Eu não tava processando A ideia Meu Deus O cara mudou Do lado da mulher No meio de todo mundo Sementinha do mal 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 Olha a galera A galera já tá mandando A sementinha do mal 50T Max do mal 50T Max do mal Eu gostei da versão Eu queria que tivesse a versão Cut do casamento Do Pai Troll Eu rachei o bico Do Matheus Canella No Twitter Ah Pode crer Aqui ó Lote grande É bom pra plantar Eucalipto E tipo assim Era meu sogro Que tava gravando Tá ligado Ele deixou gravando E depois tipo Ah Tem uns caras lá Que foram lá Falou com a câmera Que planta eucalipto É a minha cara Muito engraçado É tipo assim Você visse alguém estranho Era amigo meu Tá ligado Que as pessoas normais E a galera que foi Imagina mano Tipo Você se imagina No mesmo lugar Tipo Netinho Gusang Wilson Canella Tomás Fiaspa Nossa O Rick A galera falou demais Do Rick Nossa O cara mais estiloso O Emerson também Cara parece que veio do Animo Aí você vê a foto do casamento Só aparece o Emerson E você viu aquela foto lá Que eu postei Do Emerson Muito boa Cara Tipo Mano O cara não tira a boca pra nada Nem no casamento Não e tipo Todo mundo olhando pra trás Todo mundo Sem exceção E ele tipo Ui Ai caramba Mas depois eu te mando o link Depois eu te mando A versão cut A versão banded footage É Eu quero Nessa versão tem o casamento Do Pipo com o Netinho também Nossa Eu quero ver Eu quero muito ver Meu Deus Perguntaram por que o Weberan não foi O Weberan não foi porque Não conseguiu ir Tem que fazer igual o Matheus Canella Celso Se você estiver vendo essa live Um forte abraço Forte abraço Forte abraço Pra galera que perguntou O Weberan não foi porque Não deu pra ele ir Ele mora em Curitiba E quando a gente decidiu casar Ele tava no Japão Eu não sabia que ele ia voltar pro Brasil Então eu acabei falando com ele Um pouco em cima Entendeu Aí ele não Não deu pra vir Mas depois eu falei com ele Na BGS também Não preciso se desculpa Galera rindo ainda da sementinha do mal Ah O Calan Rodrigo tá perguntando Pitron O que que a gente achou Do Weberan ter levado Tomado strike Ah eu achei injusto Completamente injusto Mas eu não sei nem que vídeo que é É um vídeo que ele falou de emulador Entendeu Só que tipo Pelo que eu entendi Ele fez tipo uma análise Entendeu Não foi nada Tipo Galera Usem emulador E aí ele tomou um strike direto Do YouTube Tá ligado É mas eu também não Eu tenho um vídeo de emulador Muito antigo Então Não aconteceu nada Ah sei lá Menis né Tipo de carinha Esse YouTube aí Ah E por que que ele não falou Mas aí é um Galberã Louco O que é? Ele A galera perguntando Que vídeo que é Que vídeo que é Aí ele virou e falou assim Eu não vou falar Porque senão a galera Vai achar ruim Sei lá Vai tirar do ar Falei Não mano Fala que eu tiro meu do ar agora Caramba Como é que eu falei Dessa porra Não sei E eu falei Agora vou tirar do ar o vídeo Vou ver o Beron Pra que fazer isso Ó galera Se chegar a 3 mil likes Eu conto Já falei Já falamos já Porque eu já contei Essa história Em outra live Vocês estão fracos O Ramon fechou Casamento Teve buquê de Temak Foi quase Teve buquê De Yoshi Quequeque Achado O YouTube é doente Brincadeira Eu amo YouTube YouTube E você E meu crush Não Desmonetiza Meu canal Eu acho que agora A gente tem que Se unir E ir pro Dailymotion Ah com certeza Dailymotion Um novo conceito De monetização No YouTube Ai mano Do céu O next level Abraço Forte abraço Hashiro Forte abraço Eu vi o Hashiro Lá na BGS também Eu tô passando Mal de rir Deixa eu rir Deixa eu ser feliz Estou numa live No meu casamento Verdade O Rick Fez a live Lá Então Eu assisti A live Mano Aquele momento Lá Era um momento Tenso Do casamento Parece que não Mas era Mas eu te conto Alguns imprevistos Eu quero ver Agora Ai ai Ó O rei de que tu falou Pra gente marcar Um overwatch Por mim Só falar Corezinho Não tem paciência Pra jogar Com os amigos Não Eu tenho O problema Que o overwatch Hoje Tá um câncer Todos os bonecos Que eu jogava Tão tudo ruim Só vou jogar De oriça Que é o único Que não mudou Eu ouvi dizer Que ontem Tiraram até World Hog Do PTR Meu Deus do céu Era dois Era dois Ó Meu Dailymotion Galera 2.800 likes Mas 200 likes E tem a história A história Qual que é O remaster Do tema Dailymotion O novo conceito Do canal Você Ganhar Dinheiro Você acredita que já tiraram a monetização Do Denimoo? Não acredito Durou seis meses O negócio Já tiraram Não tem mais Monetização? Já tiraram Não Tem as propagandas Mas ninguém ganha mais por elas Nossa Nossa cor Ah é mano O novo conceito O novo conceito É realmente O novo conceito Tem um vídeo com propaganda Mas não ganha por ele Meu Deus do céu Ai caramba Pô Não consigo mais virar Nenhum bichinho Tô triste Deus é top Deus é top Mega Deus é top Deus é mais O que ele postou Não sei Estou repetindo O que ele falou Galera Estamos chamando o chefão Dá like aí galerinha Jovem Chama mais pessoas Para verem a live Ó 840 É Tá acabando a live Obrigado Se quem destrói Pelo elogio Meu Deus Eu dominei o Bowser Eu virei o Bowser Nossa Que da hora Que da hora Mano Que bizarro Não Valeu a live Valeu a live Valeu a live Ele ter virado o Bowser Nossa O problema É que agora Ele tá muito perto De mim Tá no chão Não gente Eu sou feliz E sou retardado Assim mesmo Escolha Gostei O boneco Todo quebrado Todo troncho Todo cagado Mano O bagulho É todo horrível Meu Deus do céu Que horror Gostei que você mudou O padrão Agora também Do bagulho É você viu É você viu mano Ai caramba Isso é difícil pegar o Bowser Mas vamos lá Vamos tentar pegar de novo Pizza jumbo Nossa Eu virei a bola Eu virei aquela bolota Que ele joga Que da hora Que da hora Feliz navidad Eu virei o cogumelo Na hora que a princesa Joga ele Tá ligado Da hora Ai caramba Que massa King Dice Se você estiver vendo Essa live Um forte abraço Eu quero ver o Pythron É uma macita No King Dice Ah King Nossa Não O King Dice É um Não Ele é o chefe mais difícil Do jogo Incontestavelmente Mais que o chefe final Muito mais Muito mais Que o final Muito mais Muito mais Nossa Pythron Muito Até medo Deu 3 mil Deixa eu ver Se deu 3 mil Não 2.880 Vocês estão fracos Galera Ah falta Cento e pouco Aí galera Jovens Ô Pidro E vidro No canal Quando vai Que Ui Teve vidro Seis da feira De Capirelli Eu usei Mas e essa semana Então Essa semana Eu acho que vai ter Terça-feira Uma Como chama Uma Creepypasta Do Myro Nois Da hora Creepypasta Achei legal Achei interessante Ela é meio Diferentona Não é aquelas Coisa de O jogo amaldiçoado Não Não que seja Um jogo amaldiçoado Mas é tipo Não é aquelas Coisa Ah O jogo me fez Me bater na minha cabeça Que 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 É um negócio legal E tem uma versão Desse jogo mesmo Sabe Que dá pra jogar Da hora E aí depois Eu não sei qual Vai ser o segundo vídeo Nem se vai ter na verdade Mas eu queria gravar Caphead de novo Mano É engraçado porque Eu me diverti jogando Assim sabe Fazia tempo que eu não me divertia Gravando Porque esses jogos aí Só Trozou A mão no meu É que nem Eu com o Caphead Também Eu já zerei E tal Mas eu joguei um pouco No Expert Meu Deus Que horror Ah eu tenho que fazer Um modo pacifista Também Vou fazer Vou lançar Essa semana Mas essa semana Eu não sei se eu vou fazer Coisa de Caphead Porque eu queria só fazer Coisa de terror Essa semana Só o bagulho Dei assustar Ui Que medo Eu vou jogar Não Eu vou jogar o jogo Que eu realmente tenho medo Que é o SCP Eu não gosto Daquele jogo Não gosto Tipo Eu olho Eu realmente me sinto Aflito Não sei Não gosto Eu realmente tenho medo Aqui do jogo Nossa agora eu que entendi Mano O cara mandou um 6,28 Dividido por 2 Filme da moto De luz E aí ele escreveu O comentário dele Tipo Pi E aí o Tron Tron Filme Filme da moto Que faz paredinha Galera Tá lá Mais uma Hacking 1 concluída Super Mario Odyssey Do Super Nintendo Quero ver se jogarem Isso aí no Switch Não joga Nossa Eu quase fiz uma loucura Vai Troll O que você fez? Quase comprou o jogo Eu quase comprei um Switch Essa semana Tava falando pro meu cunhado Eu falei Quase comprei Cara Se libera limite Do meu cartão Eu não comprava Aí não liberou Eu falei Ah Então tá bom Os meus pais foram pra fora Começo do mês Logo depois que eu casei Seis dias depois Aí Eu tive que Fazer uma dura escolha Ou Ó 2.926 likes Se vocês Dá tempo ainda Metralha esse like aí Que A gente Conta Shush Shush Gê 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 Ô Nossa Espera aí Que essa música Tá alta No meu ouvido Aí eu tive que fazer Uma escolha Entre O Um Switch Ou Uma Action Camera Pra eu Pra eu conseguir gravar O segundo canal Que 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 Eu falei pra você Que eu vou criar O segundo canal Eu vi Eu vi você comentando Eu só não sei do que que vai ser ainda Que que é Mas vai ter Vai ser Eu vou fazer o Bom de colher Eu queria muito Eu queria muito A Mamacita já falou Pra gente Que a gente foi Que a gente A gente foi Para ir Vale Comics Ano passado Eu vi todo mundo Lembra Ela comentando Que o Pai Troll É o cara mais Estourado do mundo No trânsito Eu quero muito Eu sou estourado Só que eu não sou Aquele tipo de estourado Que fica tipo Buzinando Xingando as pessoas Eu guardo comigo Entendeu Aí eu fico tipo Putaço sozinho Entendeu Eu acho que é engraçado Porque ó A galera não sabe Quando a gente Tá voltando do Vale Comics O Pai Troll Já tava Estoladaço Que a gente Travou numa parte Lá no Que tava com Reforma na pista Só que você esqueceu De falar que a gente Ficou três horas Pra andar dois quilômetros Né Cor Ah não Mas Pô Eu tava Eu tava de boa Eu tava feliz Ah Tô com meus amigos Meu Meus amigos Aqui no carro E o Pai Troll Estoladaço Eu tenho uma foto Diz Ah não anda Essa merda Eu vou postar uma foto Pera aí Que eu vou colocar Aqui na live A foto Quando que foi Foi Ano passado Outubro do ano passado Outubro do ano passado Né Caramba Pai Troll Você tem noção Que vai fazer um ano Que eu e você Nós largamos Dos nossos trabalhos Verdade Cor Eu queria Eu acho que eu tô Pensando em fazer um vídeo A respeito Tipo Só conversando Não sei Achei a foto Achei a foto Vou postar aqui Pera aí Galera Já vou mandar A foto Eu tô conseguindo jogar Nossa que merda Tô tentando arrastar Pro negócio Que não vai É Imagem Criar nova imagem Nossa vou ter que Ok né Meme maker Tô esperando Cadê a foto Pô Galera falou Que tá pra quase Dá 3 mil Tô esperando DSC3582 DSC3582 Achei Aqui galera Ah o Corey Também não tá Com a cara mais agradável Do mundo não Pô Não deixa eu ver Cadê Muito bom mano Como que eu achei Essa foto Caramba Eu quero ver muito Agora O Wilson Amoreado No fundo A Erika também Com o boné do Ash Nossa que delay Absurda Ih deu 3 mil Olha lá Ah mas é minha cara Mene É minha cara De zoeira Isso aí Ui Ui Aí a gente parou Num posto Comprou Que paçoca Paçoca Oh Eu tô com aquele CD Ainda vai tragar Para não ajudar Até hoje Caramba Eu tenho que contar Com o Noge Meu Deus Ô Pitro Deu 3 Violaí Ih Vai ter que contar Agora Corezinha Ui Pra encerrar A live Vamos lá Amor Eu emagreci Pra caramba Daquela época Enfim Vou até voltar Então tá Eu vou contar Vou contar Vou contar Pode 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 contar Então tá Pessoas Acontece o seguinte Saiu em tudo que é lugar Esse negócio Não sei como é que vocês não lembram E ainda é a thumbnail Mais inusitada do YouTube É o PewDiePie Do lado do Celso Affini É tipo Você não espera um crossover desse Nunca Nunca Esse crossover é mais bizarro que aquele que a gente fez na live do I wanna be the guy Que a galera falava Lembra? Fala aí os melhores crossovers A galera começou a mandar muito crossover aleatório Ah Tardas Dublagem Nossa Essa live Muito Meu Deus do céu Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo Aqui ó Aqui ó Aqui achei o vídeo Pitrão Ó Vou deixar aqui pra você Qualquer coisa você pega a A A A thumbnail Deixa eu pegar aqui a thumbnail pra você Rapidão galera Tem que mandar Porque a gente tem que ilustrar um pouco Né Eu podia botar o vídeo Só não sei se vai dar problema fazer isso Qualquer coisa eu coloco a thumbnail Aqui ó Aqui ó Peguei a imagem Então Mano E essa camisa dele do Procura-se Player 2 É muito ele mano Tipo É tipo a camisa do personagem Tá ligado É mano Meu Deus do céu É tipo Tem a camiseta também do Hadouken Que é verde Que é da história da bichinha Do Heineken A história do vídeo do Guzang lá A história do vídeo do Guzang Meu Deus Então Enquanto o Corr fala Eu coloco a foto aqui pra vocês Ele vai colocando a foto Então o que acontece A gente não tava sabendo certinho Né O que tinha acontecido Até então Aí depois Com muita explicação E muita história E muita risada Lhes contarei o 50T Max Acontece o seguinte Eu vou contar a versão estendida Vai tron Senta a mão daí Acontece o seguinte gente O Celso Afini Tinha um Patreon Tinha um Patreon Patreon O que você quiser chamar Aí Os caras Pegaram lá E tavam colaborando Aí ó Olha o crossover Muito bom Vai vai Aí acontece o seguinte Os caras Tavam tipo Ajudando ele E tal Nos vídeos E tal Porque o O trabalho do Celso É muito específico No Youtube De retro gaming E tal E por aí vai E a galera tava dando apoio Pra ele lá no Patreon Um desses malucos Que tava ajudando ele Ajudou ele Acho que com 300 reais Ou 400 reais Um negócio assim Tipo Deu muito dinheiro Pra ele E aí Ganhava né Exclusividades Aquela coisa Tipo Fale diretamente comigo Vem a conversar Comigo Pessoalmente Não sei o que E tal Chegou num ponto Que o cara Também deu uns jogos Pro Celso E tal Então o cara Foi aí que Descobriu o endereço Do Celso E aí O cara foi descobrindo Vários outros detalhes Do Celso Tipo Nome completo RG CP Essas coisas Aí ok Aí chegou num ponto Que o Celso O Celso é o cara Mais legal do mundo Mas também cara Se ele pega ódio Meu Deus do céu Segura Ele vai até o inferno Te caçar Tipo Eu dou risada Que nem minha irmã Tava contando Que um cara Foi chegar pro Celso E falou assim Ah Celso Faz vídeo de tal coisa Ele Não Aí o cara Nossa Para que é tão agressivo Ah sai daqui meu É nesse nível Então Nossa o Rigi Kito Mandou Patreon Então Aí pessoas O que que acontece Esse cara Por causa De um De umas brinquedas De umas coisas Que o Celso falava E tal Esse cara Virou um rater Meu Esse cara Virou o rater Do Celso Tudo por conta Que o Celso Começou a dar uma tesourada Porque o Celso Contava Contando pra gente Meu Tava pensando Que esse cara Tava querendo Minha bunda Não sei Esse cara É meio louco O cara O cara Tá me dando Dinheiro Vai saber Que o cara Quer Nada a ver Nada a ver Aí Ah sai daqui Aí o cara Pegou E começou A virar Haterzão Do Celso E aí teve Um belo dia Um belo Um belo sábado O cara Pegou E fez uma conta No iFood Esse rater Meu Ô rater Fez uma conta No iFood E registrou Tudo do Celso Endereço Tal CPF AIG E acho Que ele colocou Um cartão De crédito Falso Não lembro Enfim Aí o cara Foi ligando Tipo Pediu Três pizzas Jumbo De camarão Com Com Não sei o que Lá Tipo Uma pizza Que valia Duzentos Duzentos e cinquenta Rais Cada pizza Vamos por assim Aí o Celso Tava ao vivo Ele tava ao vivo Ele tava assim Meu O que você tá fazendo Meu Tão Tão passando trota Aqui em casa Meu E aí o Celso É lá pra atender o cara E aí coitado Do motoqueiro Com três pizzas Jumbo Do outro lado De São Paulo Se a galera Não manja Tipo assim Cara Daria uns Uns trinta quilômetros Tipo A pizzaria Da casa do Celso Sabe É longe Aí beleza O cara tipo Ah não Eu não sei de nada E tal E aí tem o registro Que é esse vídeo Do Treta News Que o cara Muito bom Ele chega Ele chega O cara da pizzaria O cara da pizzaria Liga Tipo assim Não Nós temos Uma encomenda Aqui das pizzas E tal Pro senhor Não sei o que Aí O Celso Começa a conversar Que o cara Não meu Ó Eu já estou avisando Tem um rater Passando tróteis Ao meu respeito Eu não pedi essas pizzas Meu Eu estou em live No YouTube Eu não Eu não fui eu Que fiz esses pedidos É um rater É um rater Que está fazendo esses pedidos Aí tipo Pensando assim Mano O cara do outro lado Vai saber o que é Hater O cara do outro lado Vai saber o que é live O cara fazendo pizza Mano Tipo O trampo dele O dia inteiro Fazendo pizza É isso que eu acho Engraçado Tu sei cara O cara na pizzaria Lá Véi Aí chega o cara Ô Você fez um pedido Aqui de pizza E tal Véi Ô Mas na moral Você pediu esses negócios Não meu É um rater É um rater Que pediu É um rater Eu estou ao vivo No YouTube Para mais de 300 pessoas E Eu estou filmando Que não foram elas É um rater É um rater Eu vou ver Se eu acho Esse áudio Mano Eu vou abrir o vídeo De Treta News Colocar só o áudio Sabe? Beleza Aí tipo Aí tipo Pra completar No vídeo Continua né A situação Aí Toca de novo A campanha do Celso Lá Aí Ele desce Ah não meu Esse rato É de brincadeira Só pode meu Não é possível Aí Chegou Desceu lá Ele só escuta De um fundo O grito Porra meu 50 temaki Meu Eu não vou pagar Essa merda 50 temaki Meu Mano Mano Cada temaki É tipo uns 40 conto Mano 30 conto Cada temaki Era uns 40 pau Gente Era tipo Salmão Com Não sei o que Lá De champignon E Não sei o que Meu 50 temaki E foi em dois Motoqueiro Entregar o negócio Não ia conseguir Caber tudo No Deixa eu ver Se eu acho Aqui Peraí Peraí Notícia O Celso Desfenestrando Jogos Está sofrendo Ataques De haters Os haters Estão mandando Entregar comida Na casa dele No total Já foram Mais de 10 motoqueiros Fazendo entregas Nessa última live Fizeram um pedido De 3 pizzas Gigantes De camarão Com bordas recheadas No valor De 300 reais Com bordas recheadas Outra ligação Pega Pizza Jumbo É só isso aí Alô Olha Deixa eu te avisar Viu Está acontecendo Estou fazendo Você recebeu um pedido Meu De aplicativo Do iFood Não é isso Então Eu não fiz pedido Nenhum Cara Eu estou em live No meu canal Do youtube E tem alguns haters Pedindo para ser entregue Coisa Mas engana-se Quem acha Que o furdão Se parou por aí No final da live A campainha Tocou de novo Chegaram 3 motoqueiros Para entregar 50 temakis O Celso decidiu Então fechar a live E ir até a delegacia Fazer um BO E também Meu Deus do céu Passou mal Então gente Essa é a história Onde O Celso Conquistou um Rater E mandou os botoqueiros Gankar ele Com 50 temakis Gank do Mamma Mia Pizzaria Gank da Mamma Mia Pizzaria Os 50 temakis Meu Galera Não saia da live Ainda Eu só vou Abrir aqui Os Os caras Passando mal Galera Galera Eu sou rindo Muito bom Muito bom A galera Acha que a gente Está exagerando Mas não O Vinicius Santos Por que está no 30 News Porque Porque não estaria Mano Muito bom Gang do É Gang do Ifood Gang do Ifood Demais O canal do Celso É Defenestrando Jogos Vou digitar Aqui Defenestrando Jogos Mas eu não Sei Eu não sei Se essa live Está no ar Lá no canal dele Qualquer coisa A gente tem que achar Muito bom Cora Demais Vou até dormir Feliz Caramba O Celso É uma figura Celso Deu a nossa live Forte abraço O mais legal Ele Tentando Convencer O pizzaiolo O dono Da pizzaria Sei lá Mesmo É um Reiter Meu Eu estou Em live No Youtube Meu O cara Deve ter Imagina gente O cara do outro lado Imagina você O dono Da pizzaria Aí Você tem um pedido De três Pizza Jumbo Para entregar Isso Você suspeita Fala Porra Meu Meu Cara é paulista Tem que falar Meu Meu Ó Ó Estão pedindo Aqui três Pizza Jumbo Eu acho que Esse negócio É meio Uma trollagem Né meu Pode ser algo Meio Meio Pode ser algo Meio Meio Escabroso Aí Né meu Aí Aí você liga Para o telefone Que está registrado Aí quem te atende É o Celso O Celso Vira E mano Meu Tô Viva no Youtube Meu Isso eu não pedi Foi um Reiter Esse Porra Que 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 é live Mano Que que é Reiter E tipo O cara Ficou Num preju De tipo 500 Conto Mano Tá ligado Ai meu Deu Do céu O que esse cara Fez com essa pizza Depois Curiosidade Não é Imagina né Cara É mó Cara uma pizza Do caramba Dessa Pizza Jumbo De camarão Com borda recheada É a pizza Mais cara Do mundo Nossa Nossa Menes Deixa eu até pesquisar Aqui Pizza Jumbo Borda Recheada Camarão Cara Pesquisa o preço Pior que não tem Pizza Jumbo É tipo Muito Muito Específico Deve ser De alguma pizzaria Tá ligado É ó Gente Pensa só Tem a pizza A pizza Grande A pizza Tamaio normal A pizza Grande Que já Tipo É a pizza Jumbo É tipo Pizzona Galera Pizza Jumbo Deve ser tipo Isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu acho Agora que eu vou ter que salvar Como Pera aí Vou postar É óbvio Que é um Mini Previsível Cadê pô Cadê pizza Jumbo Que eu salvei Aqui no meu PC O haters roubaram Minha pizza Aqui Aqui galera Foi mais ou menos isso aqui Que pediram Quantas pizzas foram Três Três dessa aqui Com borda recheada Ai meu Muito bom Gostei do Elia Pereira Imagina você Tá em live E um temá Que manda entregar 50 haters Isso aí é pizza Jumbo Isso aí é pizza Jumbo aí ó Mijeirada Especial aí ó Olha o tamanho Véio Cê é louco Gente eu vou abrir aqui as fanarts E vou ver com vocês Pera aí Rapidons Aqui Segunda fanart que eu mando Essa eu fiz num pai Espero que gostem Felipe Matheus de Lima Só vem morrendo Gê 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 Muito obrigado Felipe Tamo junto mano Muito obrigado pela sua fanart Não se desenha Desgurpa Seu fã Obriguido Davi Toad É nóis Aqui mandou Manny Também mandou Manny O cara colocou O olhinho do Do Mario Na minha boina Muito bom Muito obrigado Guilherme Fontela Tamo junto Manny Você caiu no bait Da lagartinha Meu Deus Fiz essa fanart Pra você lembrar do Nadir Ok Nadir está Descansando em paz Jogue Guitar Hero Nenhum brasileiro Lembra desse jogo Você se lembra Do Guitar Hero Você se lembra Do jogo Mais louco Que você era Um cara De banda Aí começa a tocar Sei lá Bon Jovi Muito obrigado Victor Games Felino Mestre Grande mito Felino Mestre Me fez em pixel art Com o boné do Mario Muito bom Caramba Toda live Felino mita É nóis Você e irmão Você e irmão do Felino Do Casa Deir São O que é que é 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 Chega um temac Num hater Mandou aqui Mandou aqui Na verdade eu mostrei Na verdade eu mostrei na outra live É que você não viu O que é que é Mas eu mostrei Ele mandou aqui O que é que está acontecendo É a mamazita dormindo Muito obrigado ao Malhai É nóis Fiz com pressa Stand name Mariusito Stand master Pai troll O Johnny Antedegma Gusang Celso Suado Melhor crossover Esse crossover foi real Eu estava vivo para ver Ah é aquela foto? Não é um vídeo mesmo É um vídeo lá Ah um vídeo Oh que da hora As pixel art Muito obrigado ao João Vitor Traço 132 É nóis pô Muito 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 bom Olha ele fez até Um olhinho meu aqui Caramba sensacional cara De verdade João Vitor Mitou véi Desculpa Fiz o mouse de novo Caramba Muito bom cara Fez o Pikachu Com Alzheimer Obrigado ao querido Gomes Tamo junto Triste saber que você Não vai jogar Mario Odyssey Mas aqui está uma fanart Para se sentir melhor Ele fez eu Reação Mario Odyssey Muito bom cara Pô brigadão de novo Ana Guarda Animações Antigo Pooper Pobre né Eu te conheço rapaz Olá Pai Tron Enquanto estava fazendo Esse pôster Estava vendo sua live Então fiz esse Ptron Capturado pelo Cap Ah ele fez A minha versão Oriel Bellon Forte abraço Da hora Tamo junto Daniel Mita demais Esses pôsteres Esses pôsteres De Mario Odyssey Dele é sensacional 50 chute médio O povo está muito doido Nem é uma fanart Esse aqui O Achadas mandou um aí O I não está abrindo A Chidos A não ser que seja gigante O desenho que você mandou Não está abrindo a Chidos Galera Essas foram as fanartes de hoje Eu sempre abro todas Então Se você mandou E não apareceu Foi porque você deve ter mandado Com o e-mail errado Dá uma olhada aí Ou então me marca no Twitter Manda no Facebook No grupo Enfim Qualquer lugar Mas muito obrigado A galera que mandou E agora é a hora do gank Aquele gank maroto gostoso Vamos Vamos ver Quem que está em live Ó Falaram pra invadir O Levi Café Quero café É Isso aqui dá Porcaria Aqui ó Pitro Mandei aqui No discordinho Eu nem vou mais invadir O Urashiro Ele está com quase mais gente Assistindo do que eu Pô Mas o vovô Balatensa está fazendo Treinando pra zerar Sem morrer o Super Mario World Acho que eu vou ter que invadir Vovô de novo E depois o Levi Da Disney Gente Quem falar Ó Eu sou a DM lá No negócio do vovô Quem falar que vai ter invasão Vai tomar banho Eu estou avisando Fiquem quietinhos Vamos fazer uma surpresa Eu já até sei Pô O Danelon Pô mano Tem que ter salve Isso em algum lugar Não é possível Ah e tem os salves também É verdade galera Ainda bem que o Cor falou Eu tinha esquecido Mandar o salve pra galera Do Instagram Que que Vou ler alguns comentários Aqui Tem 52 comentários Da Viqueira G Ferrari 2004 Mai Grusk O Murilo Geraldi Salve Murilo Geraldi Mito das edições também Davi Mingues É nóis Tamo junto José Francelino Felipe Sá Giovani Mas Pedro Torres Miguel Loco Melim Benchmuter Giovani Massage Galiz Felipe Young Lixo Neto Mendes MV Sônia Tamo junto Dzinho Marcelo Iyana Guijawa Tamo junto Bruno Felipe Doddler Bruno Gustavo Henrique Luiz Kirito Gomes E Daniel Machado 2044 Galera não quis muito salve Hoje hein Live passada Foi muito mais Pedido de salve Mas beleza Galera não se esqueçam Que a gente tá fazendo aí O sorteio Do boneco do Mario Essa pelúcia aqui Maravilhosa Participem É de graça Sério mesmo E o sorteio do Super Nintendo Também Todo mundo que colaborou No Super Chat Ou que se tornou Patrocinador do canal Vai levar aí Dois cuponzinhos Mais todos os benefícios De patrocinador Do canal Deixa eu só conferir Se eu deixei alguém de lado Aqui Se eu deixei de ler Algum comentário Que veio através Do Super Chat O Paulo Humberto comentou Achei que era Bygon Mas era SBP Ah entendi Action figure Do Bygon Aí eu pensei Que era Paitron Mas não Ele achou Que era um veneno Bygon Entendeu Tinha um veneno Atrás de mim Que mais E por último Rodolfo Eminak Fala Byron Não vai Crachar a morte E salvando Que que hein Rodolfo Não mano Fechamos o jogo Mitamos É nóis Tamo junto Galera É o seguinte Coloquei o link Do canal do Vovô Balatensa Ah peraí 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 Galera O vovô pode estar Concentrado Mas recebemos vocês Muito obrigado De verdade Galera Quem entende Galera Quem quer começar A fazer live stream Vai em frente Você sente a vontade Vai em frente Pra fazer De verdade mesmo Eu acho que Na vida Você não pode Deixar de fazer Alguma coisa Porque eu tenho medo Se você não se arriscar Você nunca vai saber Se você vai conseguir Ou não Entendeu Você tem que ter Na sua mente Que você vai conseguir E não é só medo A gente tem preguiça Exato O ser humano É muito preguiçoso Em muitas coisas É acomodada Pior não é ser preguiçoso Para ele O ser instintivo Sabia Vem do nosso cérebro primitivo Querendo conservar a energia Tá ligado Curiosidade Do de E aí Adriano Queiroz Bença meu querido Ah mano Já vi O Kory é foda Ah vai se foder mano Tá achando que é você Eu mano Eu tô tentando Eu tô tentando jogar de boa Não dá cara É que ele viu o documentário Quando eu vejo o Kory Ah velho Gente Ah velho Eu vou chorar Quando eu vejo o Kory Tem armação no equito Ah mano Ah velho Eu não lembro se eu fiz Eita porra Quase tomou Rafael Barros É mais um netinho Ah gente Nossa Sacanagem Eu vejo Mais um netinho Eu quero que o Aguinaldo Se inscreva no canal Fala assim Aguinaldo é mais um netinho Nossa que sacanagem Pai Troll Tô bom Ah Pai Troll Mano Puta que pariu Fofinho Ah gente Não precisa cara De verdade mano Muito obrigado A todo mundo Que tá chegando Pelo Pai Troll É nóis Muito obrigado Mesmo Vou até Tá emocionindo Ai gente Eu juro pra vocês Eu só queria abrir uma live Pra conversar com a galera Que boa Ela range aqui Tem mais um netinho Eu que mutei aqui As vezes as pessoas Não entendem Por que que eu me emociono Sabe Mas eu me emociono Porque É muito É muito Fora de realidade Isso pra mim Cara De verdade mesmo Velho Eu Eu juro pra vocês Que eu nunca pensava Em chegar Em tal patamar Sabe Eu já fui Eu já tive igual Vou roubar a tensa Meus instintos E fui Eu também achei Que eu não ia conseguir Nada O cor Já pensei Em desistir Já pensei Que não sou Bom Galera Fiquem Fiquem por lá Eu vou encerrar a live Agora E tamo junto Um beijo patrão Um beijo patrão Muito obrigado Tchau É por isso que eu falo pra vocês Nunca me desisto Obrigado Emocionido O corezinho Muito obrigada Por ter ficado comigo Aqui na live Tava com saudade De conversar com você A fanart A fanart Peraí A fanart Peraí 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 Eu mandei aqui No discord Fanart de Ashidons Ai caramba Peraí Que eu preciso Preciso deixar isso aqui No final da live É o netinho Mairo Netinho Pitron Cosplay Eu tenho Pitro Cadê Mano Eu tô com muito sono Nossa Aqui galera Vou deixar o netinho Aqui No final da live É isso aí Corezinhos Quer falar alguma coisa? Muito obrigada Pitro Pela convite Mais uma vez Tamo junto Obrigado as pessoas Também Pelo carinho Amor E tudo mais Então Deixa eu só ver Um negócio aqui O O Rony Que mandou Uma fanart Também Deixa eu só Abrir aqui Ele mandou Uma fanart Da nossa foto Que a gente viu No casamento Muito bom Obrigado Alguém tem que colocar Eu nas fotos No casamento Galera Eu vou ficando por aqui Tô morrendo de sono Muito obrigado A todo mundo Que colaborou Todo mundo Que comentou Que acompanhou A live Que gostou Da live Galera Muito obrigado De verdade Eu sou Muito grato A vocês E Se eu e o Corez A gente tem Nossas conversas Morre de rir E é feliz Com o que a gente faz A gente deve isso Com certeza A todo mundo Que acompanha a gente Então Com certeza Obrigadaço Galera Esperamos estar Retribuindo Da maneira Que a gente Mais consegue Ser melhor Todo dia É mais E fala Para o Corezinho Galera Me chamar Para gravar Cuphead Aqui Esperto Meu Só vem Só vem Traz seu controle Vem aqui Eu vou Então vem Gente Falando sério Eu só preciso Terminar de reformar Meu apartamento Mas eu vou Vai ser De 2009 Não Aqueles caras Chatos Não aguento mais Estar aqui não Mano Estou quase Indo morar De Bada Ponte Quase ir morar Com o cara Do Antena One Tocar um baixo Lá com ele A gente Podia fazer Tem umas Fangames De Undertale Que é Very hard Dá para pôr o pitrão Para jogar Vamos marcar Eu vou aí E a gente Faz uma maratona Ou melhor Eu vou aí Porque você veio aqui Como é que eu vou aí Sendo que você está no Não O problema O problema Eu vou Eu vou dormindo Na laje O parezinho vai dormir No quintal Eu vou dormir Embaixo da pia O Mene Cor É que é tipo assim É A gente vai reformar A casa O apartamento Para ela ficar Habitável Entendeu A gente poder Se mudar Pelo menos Então tem muita coisa Para fazer ainda Cara Mas a gente A gente marca Marca uma semana Eu vou aí Fica uma semana inteira Tendendo o saco Grava aqui Nossa amiga Uma semana De Puros Menes E por A diversão E grava para o segundo canal Meu também Vou levar a câmera Nossa Eu vou te levar Para os lugares Os pontos turísticos De Garça Os pontos turísticos Como que é aquele negócio Lá mano Que você falou lá Caramba Tem vários Tem o chupateta Esse mesmo Que eu ia falar O chupateta O dia que o O Wilson e o Fresh Vieram aqui Foi o primeiro lugar Que eu mostrei Falei Gente Esse aqui é o famoso Chupatetas Por que Corey Oh Corey das antigas Aqui é um campão aberto Onde você está vendo Vários carros parados Certo Certo O que você acha Que esses jovens Inconsequentes Estão fazendo Dentro desses carros Ah Entendi Por isso que se chama Eles compram Para a tinta de nega E fica comendo No caro Exatamente Eles vão na cantina Da escola E com Cantina Da titi Da escola Cantina Da titi Vamos marcar Cinco Câmera Da filma De iluminação Cheito de gente Agora sim Galera Deixa eu ver se eu acho Quando que eu fui na sua casa Nossa Se eu te contar Da tica louca A gente passar na casa Da tica louca Você vai ficar maluco Quem é tica louca Tica louca é um personagem Daqui De garça Ela era muito conhecida Porque Quando a gente era pequeno Minha irmã vai lembrar Ela era uma Uma véia Assim Era uma véia Que passava Várias vezes ela não ficava andando A cidade inteira E aí A gente tava tipo Jogando Betia Tipo Taco Em algumas regiões Aí No Brasil A gente jogando aqui Aí ela passava E toda vez que ela passava Ela ficava resmungando Murmurando alguma coisa Ela parecia um chefe de Dark Souls Sabe Aí você mexia com ela Aí você chegava A barata tica A barata Aí ela ficava xingando Falando um monte de coisa E ela visualmente ficava Pito Pito Toda hora Gritando Que não é doente Aí teve uma vez Com um amigo meu Chegou perto dela Pra tentar enfrentar o chefe Ela ficou Beliscando ele Tá ligado Beliscando ele Apertando o moleque Aí a gente colocou O apelido dela De tica louca Ó Essa foto Que eu tô colocando Aqui na live É o quarto do Cor Quando a gente foi gravar Olha a gambiarra Que a gente fez Pra gravar Mario Maker ainda Mano Meu Muito bom Nossa Isso aí É Isso aí Só pra vocês Saberem É uma É uma tábua de carne E o cesto de roupa Nossa O quarto nem tá assim Mas Nossa O Pikachu com câncer Ali do lado O Pikachu radioativo Meu Deus Aí ó Eu peguei dois avajur Aí eu peguei essa mesinha Nossa O quarto nem tá assim mais Meu Deus Da hora E a novela que foi Mano Pra funcionar A placa de captura Mano Nossa É porque eu não tinha o driver Do USB 3.0 instalado É Pode crer Nossa Que horror Nossa Mas foi engraçado Isso aí Foi legal Curti bastante Aí a gente foi comendo Um lugar que Os lanches chamam Sei lá Não sei Ah Ah é claro Tive que levar ele no rangão Né galera Ele no rangão lanches Né Muito bom Os lanches são tudo uns many gente Tipo sei lá Alguma coisa Qualquer coisa Tipo Nem aí Aí tem uns Uns lanches chamados Fusca Chevette Jeep Também Mano Imagina o cara faz Uma Uma lanchonete assim Só coloca o nome de youtuber Tá ligado Tipo eu quero Ai meu Deus Eu quero um contente Me traz um contente E um defenestrando Jogo sem batata Mano Me traz um Me traz um zóio Com 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 kéfera O molho O molho verde Tem a promoção Defenestrando também Né mano Combo Meu Deus do céu Combo 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 Ai um lanche De temak Meu Deus Ai caramba Muito bom Galera agora assim Eu nem sei Quanta gente Tá me assistindo ainda Não sei nem se eu tô em live ainda Galera Muito obrigado aí Galera que tá assistindo Temos 460 pessoas Ainda que tem Paciência Pelo visto Ô, Gui Cede Souza, vem um X-Egg, mano. Não é um ovo frito, é um X-Egg, pô. Só que encontrou o nome, as ideias. Nossa, olha quem está entre nós. O I. Neo TR Show. O mito dos mitos. Cadê ele aqui, mano? O mito dos mitos, ele tá aí, ó. Apareceu, fez a sua aparição. O I, eu vou ter que sair e agora ele aparece. Só vem no final esse Thomas. Sim. Galerinha, live boa, espero que vocês tenham curtido e tamo junto. Forte abraço e valeu, Cor. Tamo junto, mano. Valeu, Pedro. É nós. Tamo aí. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vidro. Falou! Falou! Dá um chute médio. 50 até mais. Fala! Eu tô em live. São Eve. Fala! Bora!